A legislatura, compõe o coro dessa reunião, os deputados Sábio Souza Cruz, Beatriz Serqueira, professor Cleiton, deputados Zé Reis, é o que estão até o momento. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão a ouvir, na condição de testemunha, a senhora Fernanda Barroso Carneiro, representante legal da Croll Associates Brasil Limitada, na prestação dos serviços contratados pela CEMIC. Chega à mesa, ofício. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Companhia Energética de Minas Gerais, Fernanda Barroso Carneiro, brasileira, consultora, inscrita CPF sob o número 087-747-95775, portadora da cédula de identidade RG 54806-2778, SSP São Paulo, representante legal da Croll Associates Brasil Limitada, pessoa jurídica de direito privado e inscrita no CNPF 0570-596-00165, com endereço Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 5º andar, São Paulo. Vem, respeitosamente à presença de V. Exª, por suas advogadas, em atenção ao requerimento de comissão nº 10402-2021 e ao ofício nº 69-2021-CPI, informar o quanto segue. Inicialmente, a peticionária informa que está à disposição desta Comissão Parlamentar de Inquérito para esclarecer o que entender e necessário acerca das atividades desempenhadas pela empresa Croll Associates Brasil Limitada, que atua nas áreas de gestão de riscos, cibersegurança, finanças corporativas, Bolotium, com mais de 50 anos de atuação no mercado internacional. Além disso, a peticionária poderá prestar os esclarecimentos cabíveis sobre o contrato e a metodologia dos serviços prestados para a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, desde que sejam informações não acobertadas por segredos de justiça e ou confidenciais, de modo a atestar a lisura e a legalidade dos serviços de investigação forense, sem que haja qualquer prejuízo às investigações corporativas que estão em curso. Neste contexto, a peticionária esclarece que os fatos pertinentes às investigações que são objeto do contrato firmado com a CEMIG estão acobertados por segredo de justiça decretado nos autos do inquérito civil número 0024-200-5087-0, em trâmite perante a 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte MG, bem como pelo dever de confidencialidade assumido contratualmente pela CURAL Associates Brasil Limitada. Diante do dever de confidencialidade e em razão da publicidade conferida às sessões dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, a peticionária requer respeitosamente que as informações adicionais acerca do objeto das investigações corporativas sejam requeridas diretamente ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, especificamente ao Grupo Especial de Promotores e Procuradores de Justiça de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público. Subsidiariamente, caso entendam imprescindíveis esclarecimentos adicionais acerca do objeto e da condução da investigação forense, requer sejam solicitadas diretamente à CURAL Associates Brasil Limitada por ofício dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de resguardar sua confidencialidade em termos análogos a artigo 144 do Regimento Interno do Senado Federal. Em termos, pede deferimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiências de convidados. A presidência convida a tomar em assento à mesa a senhora Fernanda Barroso Carneiro e sua advogada, doutora Veridiana Viana Chaim. A presidência comunica que a convocada presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissada ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informo aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquisição da testemunha e os parlamentares que acompanham o coro da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do CPP, solicita que a testemunha declare seu nome completo. Por favor, seu nome completo. Fale mais perto, por favor. Puxa aí. Fernanda Barroso Carneiro. Idade. 41 anos. Estado civil. Casada. Local de residência. São Paulo. Profissão. Consultora. Obrigado. Com a palavra, para fazer uma declaração inicial, a senhora Fernanda Barroso Carneiro. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes, deputados, deputada. A Crol é uma empresa fundada em 1972 e desde então é pioneira na realização de investigações corporativas independentes, especialmente relacionadas à corrupção e lavagem de dinheiro. Muitas das melhores práticas aplicadas hoje no mercado de gestão de riscos, nacionalmente e internacionalmente, foram definidas pela atuação da Crol nesse setor nos últimos 50 anos. Temos presença em mais de 30 países. Em todos os locais onde atuamos, agimos de acordo com o Código de Conduta rígido, de forma ética e em respeito às legislações vigentes, garantindo lisura em todos os projetos em que atuamos e todas as atividades que realizamos. Por esses motivos e pela qualidade dos nossos serviços, somos considerados pela Forbes uma das melhores consultorias de negócios do mundo e estamos classificados em primeiro lugar em diversos rankings globais de compliance, investigações, cyber security e perícia. Temos como clientes mais de 60% das 100 maiores empresas do mundo, assim como 85% dos maiores escritórios de advocacia globais. Aqui no Brasil, atuamos desde a década de 90 e temos participado de diversos casos relevantes para o país, recuperando para os cidadãos valores desviados por corrupção e evitando sanções nacionais e internacionais a empresas locais. Gostaria de agradecer a oportunidade de esclarecer o que é uma investigação independente nessa comissão. Eu estou à disposição dos senhores deputados, da senhora e de qualquer assunto de interesse público dos cidadãos de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigado. Com a palavra o relator, deputado Sávio Souza Cruz, pelo prazo de 30 minutos. Obrigado, presidente. Queria saudar a todos aqui. A senhora Fernanda, sua advogada, deputado Zé Reis, presidente Zé Guilherme, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Cleiton, demais presentes, mineiros que nos veem pela TV Assembleia ou pelas redes sociais. Primeiro, senhora Fernanda, eu não entendi, a sua profissão é consultora? Existe esse curso? A gente faz um curso para ser consultor? É, a minha profissão é consultora. Eu me formei em jornalismo e economia, mas eu atuo como consultora. Ah, tá, porque eu queria saber em que área, consultora em espionagem, consultora em matemática. Então, a sua profissão, sua formação é de jornalista. Exatamente. Tá, ficou mais claro para mim. Mas a senhora fez uma breve propaganda aí da empresa? Nós já tínhamos essa preocupação e vamos fazer também uma propaganda em homenagem à Crol, mostrando aí, vou pedir a assessoria, como que a Crol tem sido destacada no noticiário brasileiro nos últimos anos. Então, pedi a assessoria para que pudesse mostrar esse destaque que a empresa merece. Ainda não está no ponto? Então, vamos iniciar e daqui a pouco, quando estiver pronto, a gente interrompe para fazer o comercial. Quem solicitou à Crol a apresentação de proposta para os trabalhos de investigação corporativa na CEMIG? Cite-nos, por favor, o nome da pessoa. O diretor jurídico da CEMIG, Eduardo Soares. Não é o que nós identificamos na documentação enviada pela CEMIG. Lá consta que a proposta da Crol foi enviada ao senhor Luiz Vilekvich, sócio do escritório Sampaio Ferraz. A senhora gostaria de refazer a resposta? Eu gostaria de esclarecer uma situação que tem sido colocada aqui de uma forma que na minha interpretação é equivocada. Nós recebemos um contato no dia 11 de novembro do diretor jurídico da CEMIG, Eduardo Soares, nos informando sobre o ofício que o Ministério Público havia enviado sobre denúncias de corrupção na empresa. No dia 12 de novembro, nós fizemos uma reunião com a CEMIG. Enviamos, posteriormente, uma proposta para a CEMIG com custos para realizar a investigação solicitada pelo Ministério Público de Minas Gerais. E obtivemos, então, autorização expressa para início dos trabalhos. Uma coisa importante a falar sobre investigações corporativas é o seguinte, senhor deputado. Muitas vezes os contratos, eles são tripartites, eles são entre a empresa contratante, um escritório de advocacia e os investigadores externos. Isso para que os investigadores externos estejam protegidos por sigilo advogado-cliente. Então, esse foi o motivo pelo qual também a nossa proposta de minutos de contrato foram enviados para o escritório Sampaio Ferraz. O mesmo conteúdo foi também enviado à CEMIG. Nós estávamos discutindo a melhor forma de contratação e se o contrato ia ser tripartite ou não. É bom só citar o doutor Eduardo Soares, porque, não sei se a senhora teve notícia, essa CPI pediu a quebra de sigilos do senhor Eduardo Soares. Embora o governador tenha afirmado, reiteradas vezes, a absoluta transparência, a absoluta disposição de mostrar tudo que ocorreu e que ocorre na CEMIG, ele recorreu em juízo para evitar, conseguiu uma, parece que uma liminar, a gente espera que ela caia brevemente. Mas eu, assim, eu percebi durante as investigações que foi muito naturalizada a invasão de computadores, de máquinas, de servidores, pelo fato de eles pertencerem à CEMIG, à empresa. Então, nesse caso, não haveria necessidade de guardar nenhum sigilo. Pelo que consta, a diretoria toda da CEMIG usa celulares corporativos. A CRO poderia fazer para essa CPI uma investigação quebrando o sigilo do senhor Eduardo Soares e outros diretores? Eu acho que ele não deve se opor, porque ele é a favor de quebrar o sigilo, acho natural, de todos os servidores da casa, ele acha isso muito natural, não há o que esconder num equipamento que é feito, que é de propriedade da CEMIG. E eu estou dizendo, os celulares da diretoria são corporativos. Então, a Assembleia pode contratar a CRO para fazer investigação nos celulares da CEMIG, que hoje são usados pelos diretores da CEMIG? Certamente existiria um conflito de interesse na prestação desse serviço. Nós, hoje, podemos responder apenas pelo trabalho da CRO, que é baseado em dois ofícios do Ministério Público. Estou perguntando se a CRO não estivesse trabalhando para a CEMIG, seria possível isso? É possível coletar dados de computadores e celulares corporativos de forma forense para que seja feita investigação independente. Isso é possível de ser feito, é legal e é legítimo. Eu não sei por que o doutor Eduardo, que acha muito natural quebrar o sigilo de todos os funcionários da casa, já que as máquinas são propriedade da CEMIG, ele não cedeu, achei que até não seria nem necessário a gente pedir a quebra do sigilo, que ele ofereceria. Mas, curiosamente, ele recorreu ao judiciário para não ter o seu sigilo quebrado, coisa que não foi oportunizado aos servidores da CEMIG. Mas, voltando aos trabalhos, lembrando aqui a assessoria, que quando estiver pronto o comercial da CRO, avisem para a gente interromper. Quando a CRO iniciou o serviço de investigação forense para a CEMIG? Nós iniciamos reuniões de entendimento a partir do dia 26 de novembro de 2020. Agora, eu tinha duas hipóteses aqui. Foi entre dia 1º e dia 4? Ou se foi antes do dia 30 de novembro? Foi que dia 26 de? Dia 26 de novembro nós tivemos uma primeira reunião de entendimento do projeto. A data da proposta da CRO enviada para o escritório Sampaio Ferraz é de 30 de novembro. Pela resposta da senhora, então a CRO iniciou os trabalhos antes de apresentar a proposta? Poderia explicar melhor? Não, não, senhor. Como eu comentei anteriormente, nós tivemos no dia 12 de novembro um call com a CEMIG e apresentamos no dia 13 de novembro uma primeira proposta de trabalho para a CEMIG. A senhora que falou que foi dia 26. Desculpe? A senhora que respondeu que foi no dia 26. Não, não foi isso que eu respondi, senhor deputado. Eu disse que no dia 26 nós tivemos uma primeira reunião de trabalho sobre este projeto com a CEMIG. As reuniões anteriores não foram reuniões de trabalho relacionadas a esse projeto. Foram reuniões para a preparação da proposta. São duas coisas bastante diferentes, senhor deputado. Me permita, presidente, relator? A vontade. A minha dúvida, você inicia o trabalho sem estar contratada? Eu entendi a sua resposta do dia 26. No dia 26 foi uma primeira reunião já de trabalho. Vocês fazem reunião de trabalho antes de estar contratado? Você diz antes de o contrato ter sido assinado? Não, porque o contrato não foi assinado nem no dia 26, nem no dia 30, foi muito posterior. No dia 26 de novembro vocês estavam trabalhando para a CEMIG. Sim, nós tivemos uma primeira reunião de trabalho. Nobre relator, pela ordem, com a palavra, pode dizer a palavra. Só uma dúvida, na fala da Fernanda, a senhora disse que foi o Ministério Público que indicou a CRO, é isso? Não, senhor, não fiz essa afirmação. Não, então, é só para que veio essa dúvida aqui. Era só isso. Após o início da execução dos serviços, conforme os documentos enviados pela CEMIG em 9 de março de 2021, houve a formalização da proposta de deliberação 25 de 2021, com o objetivo de convalidar os atos já praticados e dar áreas de legalidade e conformidade aos atos já praticados. O documento fundamenta a necessidade de atuação da CRO em razão dos inquéritos instaurados pelo Ministério Público, número 0024-2005-087, dígito 0, e 0024-06-00003, dígito 1. Aliás, o que está coberto pelo Segredo de Justiça são apenas o que estão no âmbito desses dois projetos. Mas parece que o âmbito da investigação dos trabalhos da CRO é bem mais amplo. Porém, o documento afirma que os fatos investigados não se resumem àqueles noticiados. Isso entre aspas. Quais seriam os outros fatos investigados? Em outras palavras, há formalização ou definição de limites na atuação da CRO ou delimitação de fatos a serem investigados? Sim, senhor deputado. Nós temos um escopo muito bem definido, que tem como base dois ofícios do Ministério Público de Minas Gerais que foram enviados à CEMIG solicitando esclarecimentos sobre corrupção no Departamento de Compras. Pois é, mas foi dito aqui que o documento afirma que os fatos investigados não se resumem àqueles noticiados pelo Ministério Público. Quais seriam os outros fatos? Essa é a pergunta. Desculpe, senhor deputado, não fui eu que disse que os fatos não correspondem ao que foi noticiado. Eu não posso responder. Isso foi entregue aqui pela CEMIG. Então, isso não é verdade? Não, isso não é verdade. Nós temos um escopo de trabalho muito bem definido e é importante dizer o seguinte. em todo esse período em que o projeto está sendo realizado, nós já tivemos pelo menos quatro reuniões com o Ministério Público onde foram informadas questões ainda preliminares sobre a investigação que está em andamento e o Ministério Público tem ciência de tudo o que está sendo feito e demonstrou grande satisfação com o trabalho entregue. Só lembrando aqui a assessoria que do recolhimento dos computadores a informação que a CROH concluiu que havia mais fatos a ser investigado. Então, isso não procede. Numa investigação corporativa, senhor deputado, eventualmente aparecem novas denúncias, que foi o caso da investigação da CEMIG. Novas denúncias adicionais ao que o próprio Ministério Público já tinha apurado e mandado como ofício. Eu tinha perguntado isso, quais seriam os outros fatos? O que surgiu depois que começou a investigação além do que estava nos processos do MP originais? Toda a investigação, conforme já foi aqui divulgado e por isso eu vou comentar a respeito, ela é com base em corrupção no Departamento de Compras. Pode ser um pouco menos genérica, não? Não posso, infelizmente, senhor deputado. Pode ser mais generalista também. Corrupção no país. Nós estamos investigando corrupção no país. Não, desculpe, senhor deputado. Corrupção no Departamento de Compras da CEMIG. Me parece específico. A senhora falou que às vezes vão surgindo demandas adicionais, mas a senhora anteriormente tinha respondido que o escopo era bem delimitado. Uma coisa não conflita com a outra? Não, senhor deputado. O escopo são investigações... O escopo abarca tudo o que surgir depois, genericamente. Aquilo que surgir depois está automaticamente incluído no objeto de investigação. É assim? Aquilo que surgir depois e estiver diretamente relacionado ao objeto da investigação que aqui eu mencionei, que é a investigação de corrupção no Departamento da CEMIG deve ser incluído no mesmo escopo de trabalho. Não existe mudança de conteúdo a ser investigado. O valor autorizado pela deliberação para os serviços prestados foi de R$ 2.980.706,80. Após essa definição, falou-se em R$ 3.476.42,92. Afinal, qual é o valor que será pago no total pela CEMIG em troca da investigação? Senhor deputado, as duas informações estão corretas. Um é o valor líquido, outro é o valor bruto com impostos. Desculpa. As duas informações estão corretas. Um é o valor líquido do trabalho, outro é o valor bruto com impostos. Quando a CEMIG autorizou a atuação da CRO, houve estipulação prévia de custos? Desculpa, não entendi a pergunta. Já estava definido esse valor... Na verdade, esses dois valores são um só, só considerado um imposto de um 100. Isso causou estranheza, que parece que foi a primeira vez que uma proposta de deliberação fez essa diferenciação. Não há outros casos. Desculpe, senhor deputado. Todas as propostas e todos os serviços de consultoria prestados no Brasil têm incidência de impostos. Os impostos estão sempre contidos na proposta. Nós já temos o vídeo disponível. Vou interromper um pouco para que a gente possa assistir. Está pronto? Obrigado. 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 Vou dar um zoom aí nas manchetes, nas coisas assim que destacam. Não, acho que... São só manchetes. Lá em cima faltou com a sua folha. Faltou. O quê? Constar na folha que espião da Croll está na lista dos agentes da Operação Condor. Maio de 2006. Vamos passando mais aí. Você vê a Croll sempre com grande destaque na imprensa. O principal link da reportagem apresenta como prova o envolvimento da CIA. São referências apresentadas por Holder, seu passado na agência, antes de tornar-se agente da Croll. Também trabalhou antes para a CIA. Pode ir passando. Frank Holder, faltou dizer, suspeito de fazer parte da galeria de personagens sinistros que atuaram como agentes da CIA durante o período de ditaduras na América Latina. Então, um dos principais alvos da agência, seu nome consta na lista de sequestradores que agiram durante a Operação Condor, pela qual adversários dos regimes militares da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, eram sequestrados e enviados aos algozes em seus países de origem. Essa informação foi divulgada pelo jornal La Jornada do México, no último dia 24. Mas, companhias, é com figuras como a do ex-espião da CIA que a revista Veja se meteu, duas semanas atrás, ao publicar listas de supostas contas bancárias no exterior, pá, pá, pá. Próximo. Próximo. Pode, pode passar para a próxima notícia. Uma outra notícia. Ela, se me permite, só para quem está nos assistindo, lembrar o que representa a Operação Condor na história do Brasil e traz aqui ao jornal Observatório da Imprensa, que um ex-agente da Operação Condor foi trabalhar na Croll. É bom lembrar que há um livro recentemente publicado, do Carlos Heitor Coni, falecido. Ele disse que, da Operação Condor, nós temos dois ex-presidentes vitimados, Juscelino Kubitschek e João Goulart, e também Carlos Acerda, entre os anos de 76 a 77. Interessante isso aí. Vamos continuar. A próxima notícia, por favor. Próxima notícia. Dá um zoom aí para nós. Próxima notícia. Polícia prende cinco pessoas nas investigações sobre a Croll. Paradeiro de sócio de banco é desconhecido. Foram expedidos 16 mandados de prisão, deste total, sete em São Paulo, seis no Rio, um em Ribeirão Preto, um em Brasília e um em Curitiba. De acordo com o delegado da Polícia Federal do Rio, Ângelo Glória, o Banco Opportunity não está sendo investigado. Não se diz respeito ao Banco Opportunity, diz respeito apenas à questão da Croll e da Parmalat. Da Brasil Telecom, prisou o delegado na saída do prédio onde funciona o Opportunity, no centro da capital carioca. Próxima. Nobre relator, se o senhor quiser, por eu estar mais próximo aqui, eu posso ler. Eu agradeço. Vai em frente, por favor. Financial Times, escândalo da Croll fez Brasil descobrir a espionagem. Como nos melhores romances de espiões da Guerra Fria, as acusações de que uma empresa privada de investigação reuniu informações sobre autoridades do governo brasileiro foram cobertas de muito segredo e drama. Mas o caso também provocou um debate nacional mais sério sobre as leis de proteção de privacidade. A empresa de consultoria de risco, Croll, com sede de Nova Iorque, foi acusada na semana passada de ter investigado altas autoridades do governo para Brasil Telecom, uma companhia telefônica nacional. A Croll teria sido contratada para obter evidências de possíveis irregularidades na Telecom Itália. Acho que pode passar para outra notícia. Já deu para entender o que aconteceu aí. Cunha contratou empresa para sabotar a Lava Jato, diz Odebrecht. Essa é interessante, hein? Pode subir lá mais um pouco, embaixo? Segundo empreiteiro, uma reunião sigilosa em 2015, na casa do então presidente da Câmara, definiu a contratação da Croll para sabotar a Lava Jato. Acho que não preciso nem ler o restante aí. Próxima. PF faz busca e apreensão na Croll. A empresa foi acusada de espiar o governo, que está no site da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Chacal, de busca e apreensão em pelo menos três estados contra a Croll. Consultoria acusada de espionar empresas e membros do alto escalão do governo federal. Está bom também. Deu para entender. Tem mais? Se eu quiser ler, é porque eu estou mais perto aqui. Não, vai em frente também. Empresa de espionagem Croll desiste de trabalhar para a CPI da Petrobras. Croll recebeu cerca de 1,2 milhões e chegou a fazer relatório que não será usado. Ela procurou imóveis e dinheiro de 12 investigados pela Lava Jato. Pode descer um pouquinho. Depois de ser alvo de muita polêmica, a empresa internacional de espionagem Croll desistiu de trabalhar para a CPI da Petrobras. A CPI gastou mais de um milhão e a investigação da Croll parece que não deu em nada. A Croll chegou a fazer um relatório preliminar que não será usado. Desde o início, a contratação da Croll foi cercada de polêmica. A Croll investigava se delatores da Lava Jato teriam escondido dinheiro no exterior. Se tiver mais, essa aí já está boa também. O relator é que manda aqui. Tem mais ainda? Acho que já está bom, o comercial está feito. A senhora Fernanda, pela documentação analisada pela CPI, percebemos que o escopo de investigação da Croll compreende denúncias sobre a área de suprimentos e a lista de furnas. A senhora confirma isso? Há mais assuntos sendo investigados pela Croll? Se houver, gentileza, citá-las. Senhor deputado, eu agradeço a oportunidade que o senhor me deu do contraditório em relação a tudo que foi mostrado na televisão. Não, a senhora enganou, eu não dei. Senhor presidente, eu gostaria... Foram apresentadas diversas matérias sobre a Croll e eu gostaria de responder a cada uma delas aqui. Ao final, se quiser, agora nós estamos... Senhor relator, a senhora responda, por favor, ao deputado e no final lhe darei o tempo que você precisar para a sua explanação, ok? Continuo respondendo, deputado, no final lhe darei o tempo necessário para que você responda, por favor. Perguntando, senhor relator. Se a lista de furnas integra também o objeto de estudo da Croll. O objeto de estudo da Croll, onde, senhor deputado? A CEMIG. Acredito que os senhores tiveram acesso aos dois ofícios do Ministério Público de Minas Gerais, os quais eu tenho aqui, caso queiram olhar. E os senhores sabem qual é o objeto de investigação na CEMIG. Corrupção no Departamento de Compras. Isso não envolve lista de furnas. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Beatriz. Presidente, eu compreendo a contrariedade da testemunha com as informações que foram veiculadas. Mas eu gostaria de pedir à vossa excelência que pudesse orientar a testemunha. Nós estamos no curso de uma CPI, o relator está inquirindo a testemunha e ela responde como vocês já sabem a informação, os documentos já estão aqui. Isso aqui é um momento de depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, a importância de que as respostas sejam respondidas. E não, nós já sabemos, nós já tivemos acesso, acredito que sim. Isso aqui é um momento de Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, não sei se dá continuidade, se a gente suspende para entendimentos de como é que a CRO vai responder à Comissão Parlamentar de Inquérito, mas eu acho que era necessário retomar o momento de depoimento em que o deputado está, no caso o relator da CPI, está fazendo um questionamento e objetivamente ele deve ser respondido. Essa é a minha questão de ordem, presidente. Pois não, deputada Beatriz. Senhora Fernanda, por favor, responda as perguntas dos deputados que estão inquirindo. E se for necessário, no final lhe darei um espaço para que você faça as suas considerações. Mas, por favor, responda o que os deputados estão fazendo à inquirição para você. Obrigado. Toda contratação por inexigibilidade da CEMIG é precedida de um pedido de deliberação da diretoria, a famosa PD. Na PD da contratação da CRO, cita que o seu escopo é a denúncia sobre suprimentos e listas de furnas, mas também o programa Luz para Todos e a Desenvix. Senhora poderia confirmar se o programa Luz para Todos e a Desenvix estão sendo investigados pela CRO? Não fazem parte do escopo da investigação, não estão nos ofícios do Ministério Público de Minas Gerais, recebidos pela CEMIG. Estão na PD. Então, a CEMIG tem que responder sobre isso aí. Porque isso foi autorizado dentro de uma PD e parece que houve um decorte de escopo na realização dos trabalhos. A gente não sabe se no orçamento estava incluído isso ou não. Temos um erro, então, na PD. Defende a contratação da CRO, pois é informado que Luz para Todos e Desenvix fazem parte do escopo da contratação. Há indícios que a CRO está investigando ex-diretores e ex-presidentes da CEMIG. Por exemplo, lista de furnas, Luz para Todos, Desenvix, são assuntos muito ligados à gestão de governadores do PSDB na CEMIG. A senhora confirma isso? Qual o objetivo de investigar ex-executivos da CEMIG? Eu não confirmo a informação que o senhor colocou. Agora, eu não posso entrar em detalhes sobre o escopo desse projeto. Além do que eu já falei sobre o ofício do Ministério Público. A CEMIG contratou, para fins de investigação corporativa, as empresas CRO, Terra Tavares, Sampaio Ferraz, Pricewaterhouse, Coopers, todas foram contratadas por inegibilidade de licitação ao custo total de 12 milhões de reais. A senhora poderia explicar o escopo de atuação de cada uma, se souber, é claro. Pior, por que a CEMIG teve que contratar quatro empresas para um mesmo objetivo? Das empresas que o senhor citou, eu posso citar apenas o nosso trabalho e acredito que o senhor falou Sampaio Ferraz, foi isso? Também. Quais são as outras duas? Vamos lá, CRO, Terra Tavares, Sampaio Ferraz e Pricewaterhouse e Coopers. Eu não tenho informações sobre o contrato da Price. Em relação ao Sampaio Ferraz, ele faz parte do time de investigação independente, que investiga as denúncias relacionadas aos ofícios do Ministério Público. E o Terra Tavares é o escritório de advocacia que atua junto com a CEMIG para que o Ministério Público esteja ciente de todas as informações da investigação. Nobre relator, pela ordem, voltando à sua pergunta anterior, e aí eu gostaria de perguntar à senhora Fernanda se ela quer refazer a resposta dela em relação à questão das investigações que a CRO exerce sobre ex-diretores e ex-presidentes da CEMIG. Porque não tem como negar, a lista de furnas que envolve diretamente os governos de Aécio Neves, de Antônio Anastasia, está no escopo do contrato. Também da Brasculpa e da Toshiba. Não são somente servidores, no caso da abertura do inquérito do Ministério Público, do setor de compras e de suprimentos, mas também da lista de furnas. Então, não dá para negar isso, nobre relator. Gostaria de perguntar se a nobre depoente gostaria de refazer a sua resposta. Não gostaria de refazer, senhor deputado. Não confirmo essa informação. De acordo com o ofício do Ministério Público, as investigações de corrupção no Departamento de Compras envolvem as empresas Brasculpa, Nova Energia e Toshiba. Não há investigação em relação à lista de furnas. Não confirma essa informação. Não há ou não confirma? Não há ou não confirma? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Dentro do meu conhecimento, não há essa investigação que o senhor está mencionando. Pode continuar, senhor. Olha, alguns itens que constam no trabalho. Levantar cargos políticos, filiação partidária, contratos com entidades públicas e doações políticas. Potenciais pendências financeiras. Por que dever dinheiro ou estar apertado nessa crise? Agora é tratado como um perfil tendente à prática de legalidade e deve ser monitorado. Revisão de arquivos de mídia, redes sociais, internet para localizar referências de risco. Que tipo de risco? Levantamento de informações de familiares até segundo grau. Investigação de espionagem até da família. Pesquisa de jurisdições que os indivíduos tenham endereço registrado. Levantamento de imóveis, veículos, etc. Nunca se teve notícia, desde 1988, de uma contratação de uma empresa com recursos públicos para fazer esse tipo de levantamento. Quem sugeriu essa metodologia para avaliação de fatos, supostamente deveriam ser investigados, foi a Croll ou foi a CEMIG? A CEMIG, se foi a Croll, a CEMIG concordou com esse tipo de abordagem? A gente tem a impressão que o antigo general Silvio Frota ficaria orgulhoso desse tipo de abordagem sem a possível restauração do AI-5. As diligências de integridade que possuem o conteúdo que o senhor comentou, elas são realizadas em todas as investigações corporativas, inclusive diversas aqui no Brasil. Eu posso citar o senhor, o senhor perguntou, quem é que definiu esse conteúdo? Nós temos a definição de conteúdo das diligências de integridade no referencial de combate à fraude e corrupção do Tribunal de Contas da União, no Guia de Avaliação de Risco de Corrupção da ONU, Pacto Global, no Manual dos Investigadores de Fraude Certificados, ACFI, e no Guia de Boas Práticas do Departamento de Justiça americano. É importante dizer, senhor deputado, justamente para clarear quaisquer equívocos sobre essa atividade, que a diligência de integridade é realizada com base em registros públicos, registros que são acessíveis por qualquer pessoa. A quem a Croll reporta os seus trabalhos? Seria para o senhor Márcio Elias, da Terra Tavares, ou seria para o senhor Luiz Vilekvich, da Sampaio Ferraz, ou, na verdade, para alguém da CEMIG? Se for na CEMIG, quem na CEMIG? Existe uma comissão especial de investigação formada por uma pessoa independente e por pessoas da CEMIG, e é para essa comissão que o time de investigação responde. Essas pessoas foram batizadas, tem nome, tem registro civil, sabe o nome? Eu tenho, se o senhor me permitir, eu posso entregar por escrito, porque eu não tenho todas as pessoas de cabeça, é uma comissão que tem diversas pessoas. Lembra algum? O membro independente, acredito que seja Pedro Maia, temos o diretor Eduardo Soares, temos o diretor Luiz de Compliance, mas eu realmente prefiro entregar por escrito, para não cometer nenhuma incorreção. A CRO já emitiu algum relatório de investigação e o compartilhou com o Ministério Público? Se sim, quando a CRO enviou ao Ministério Público? Nós ainda não concluímos a investigação, e nós sempre tomamos muito cuidado para não ter nenhum relatório conclusivo antes, de fato, de ter analisado tudo o que é necessário. A gente não tira conclusões. O que foi apresentado em diversas ocasiões, eu posso citar para o senhor quando, para o Ministério Público, são informações preliminares relativas ao que até esse momento foi realizado. E essas reuniões, que foram quatro, aconteceram em junho de 2021, em julho e em agosto de 2021. Nós já tivemos quatro reuniões com o Ministério Público e duas visitas referentes a dados. Analisando o cronograma apresentado pela CRO já deveria ter concluído a investigação e emitido o relatório. Por que o cronograma não foi cumprido, então? Como eu comentei com o senhor anteriormente, muitas vezes durante a investigação surgem novas denúncias relacionadas ao mesmo tema. Essas novas denúncias, elas exigem a apuração de informações que não tinham ainda sido solicitadas ou analisadas anteriormente. E como eu disse aqui também para o senhor, nós tomamos o maior cuidado para apenas concluir uma investigação depois de ter analisado todos os dados e depois de ter dado direito ao contraditório às pessoas que são investigadas? Não fui eu que fiz o cronograma, não. O cronograma foi a CRO que apresentou, não fui eu. Desculpe, eu achei que estava respondendo a sua pergunta. Pois é, o cronograma falava que seria concluído em seis meses. No sexto mês estaria concluído e entregue o relatório. Você só está me explicando o zelo, o cuidado. Mas vocês já sabiam que tinham esse zelo, esse cuidado e que poderiam aparecer novas investigações quando fizeram o cronograma ou não? Senhor deputado, os cronogramas de projeto, eles podem ser revisados. Eu não sei exatamente qual... Foi revisado na proposta da CEMIG? Foi formalizado? Na proposta da CEMIG, que foi uma proposta enviada ainda em 2020... No contrato que foi celebrado, foi repactuado? O prazo, os valores? Ou com ou sem intermediação do escritório Sampaio? O contrato pactuado tem como base uma proposta entregue em 2020 relacionada ao início dos trabalhos. Ele não envolve ainda essas atividades adicionais que são referentes ao mesmo tema das denúncias recebidas pelo Ministério Público. Lá está escrito que tem que concluir e entregar o relatório, mas, na verdade, não tem que concluir nem entregar o relatório. É isso. Tem que concluir, senhor deputado. É o que nós fazemos em todas as nossas investigações corporativas. Mas já passaram seis meses e não foi entregue. Ah, então, provavelmente não concluiu. Então, o que estava pactuado não foi feito. A senhora está tentando explicar as razões pelas quais não foi feito. Mas, na prática, não foi feito. E eu pergunto se foi repactuado com a Sampaio, ou com a CEMIG, ou com os três juntos. Nós repactuamos o escopo do projeto, incluindo mais conteúdo. O cronograma e preço também mudaram? É, o cronograma mudou. Preço não? O preço ainda não foi discutida a mudança, não. Mas aumenta o escopo sem discutir o preço? A CEMIG depois paga o que a CROQ quiser? Foi uma reunião com a CEMIG para definir se tinham coisas irrelevantes, que não precisariam mais ser investigadas e o escopo poderia ser modificado. Ah, então a possibilidade é de reduzir o escopo e, consequentemente, reduzir o valor. É isso? Não, não foi isso que eu falei. A possibilidade é que nós possamos fazer um trabalho que envolva as principais denúncias contra o departamento de compras, apenas considerando as denúncias que são as mais relevantes. E vocês já discutiram a alteração em prazo, em escopo, mas não em preço, é isso? Exatamente. Tem prazo para discutir o preço ou não? É... Me chama a atenção aqui a resposta da depoente, e vou chamar a atenção aqui para duas coisas. A CROQ, ela foi contratada pela CEMIG e ela está fazendo o papel de empresa que está ligada a essa questão do mundo corporativo. No entanto, nobre relator, vamos lembrar o seguinte, que, diferentemente até de outras manchetes que nós vimos ali, a empresa que nós estamos discutindo aqui é uma empresa pública. Então, quando o Estado paga uma empresa para coletar dados, espionar, o Estado está pagando para devassar a vida de agentes públicos. Essa é uma questão. Por isso que eu chamei a atenção naquele dia, dizendo que a situação a qual nós estamos nos deparando aqui é pior do que o Watergate. E ninguém vai me tirar isso da cabeça. Segundo, veja só, deputado Sábio Souza Cruz, a depoente nos ajuda a entender agora um crime cometido pela diretoria da CEMIG. Qual seja, a empresa é pública, mas ela vai avaliar o preço depois, deputado Sábio Souza Cruz. Crime, não tem outro nome. Estamos tirando a CRO aqui, viu, Fernanda? Quem está cometendo crime é a CEMIG. Não a CEMIG, pessoa jurídica, a diretoria da CEMIG. Porque disse a depoente que novos objetos foram surgindo, investigações foram acontecendo, e que nessa questão do preço, a empresa é pública e vai avaliar o preço depois. Isso é muito sério, deputada Beatriz Serqueira. O que a depoente acaba de dizer aqui é o anúncio de um crime. Era só isso. Depois eu retomo. Eu posso responder, senhor presidente? Pode ser. Eu não perguntei, eu afirmei. Então não foi uma pergunta. Foi uma afirmação da minha parte. Não foi pergunta. Nós não podemos aqui, presidente, determinar como que a pauta vai ser tocada na CPI. Não foi uma pergunta. Deputado Cleito. Foi uma afirmação. Deputado Cleito, eu estou presidindo a sessão desde que eu tomo as decisões de presidente. Por favor. Eu tomei, a deputada Beatriz Serqueira fez uma intervenção, eu atendi prontamente. Vamos devagar. Quem está presidindo a sessão é o deputado Zé Guilherme. Ele toma os uns da sessão. Não fala de ninguém aqui. Eu sempre tenho dito aqui. Aqui é um espaço democrático. Temos que ouvir a todos. Eu sou democrático e todos terão a palavra. Todos terão a palavra. Por favor. Com a palavra, senhor relator, continue, por favor. A CPI teve acesso à gravação de um vídeo em que um funcionário da Crol intercepta computadores do corpo gerencial da área jurídica da CEMIG. Além de Tiago Olhoa e Daniel Polignano, que prestaram depoimentos a essa CPI, a Crol interceptou computadores de mais alguém no jurídico? Se sim, por favor, citar os nomes dos gestores com máquinas interceptadas. Eu vou responder ao senhor explicando o que é coleta forense e perícia digital. Coleta forense é um termo... Eu não tenho intenção de entrar no ramo, não. Se a senhora puder responder só se pegou demais alguém do jurídico... Eu não posso responder sobre o escopo da investigação, senhor deputado. Então, a senhora não pode responder se pegou demais alguém além do senhor Daniel Polignano e Tiago Olhoa. Não posso responder quais são os custodiantes dessa investigação. Agora, eu posso sim responder porque não é uma interceptação e porque não é uma atividade legítima, caso o senhor queira ouvir. Não, não quero. Por enquanto, é só essa, já que ela não pode responder de quem mais que ela pegou. Pegou, mas isso não é interceptação. Está bom. Obrigado, presidente. Por enquanto, são essas as... Obrigado. Obrigado, relator, deputado Sábio Souza Cruz. Com a palavra agora, para as suas inquisições, o deputado Zé Reis. Senhor presidente, demais... Demais presentes na pessoa, cumprimentar nosso relator, Sábio Souza Cruz. Da mesma forma, o professor Cleiton, nossa querida Beatriz, e o nosso decano, que se encontra ausente, e o nosso presidente Cássio, que se encontra em atividade externa. Da mesma forma, cumprimentar aqui, a representante da CROL, a Fernanda Barroso. Antes de iniciar, eu já queria pedir minhas desculpas, caso eu faça perguntas repetitivas, ou até redundante, por se tratar de um tema um tanto quanto prolixo, principalmente aqueles que nos assistem, para a gente, de uma vez por toda, jogar uma par de cal sobre o assunto, e para melhor esclarecimento nessa CPI. Senhora Fernanda, a senhora pode descrever o ranking e as credenciais da CROL na área de investigação forense? Nós somos considerados a melhor consultoria de negócios no mundo, na área forense, pela Forbes. Nós somos considerados a primeira consultoria em compliance, pelo Compliance Week. Nós somos considerados a primeira consultoria em cybersecurity e coleta forense, pelo mesmo ranking. E existem outros rankings que eu não tenho aqui de cabeça, mas posso entregar ao senhor. A CROL é reconhecida por autoridades locais e internacionais como empresa de investigação forense? Exatamente. A senhora pode nos informar se há um padrão internacional de investigação forense? Não entendi a pergunta, senhor deputado. Existe um padrão internacional de investigação, principalmente quando se trata de investigação forense? Sim, existe um padrão internacional. Eu citei aqui algumas das legislações e manuais que regem e que listam as melhores práticas que têm que ser aplicadas nas investigações. E essa investigação que estamos falando em curso na CEMIG atende esse padrão? 100%. Uma investigação forense conduzida, se observar os padrões internacionais, ela pode viciar, comprometer as investigações, os resultados dessas investigações? Não, senhor deputado. Toda preservação de dados é feita justamente para que, se houver medidas judiciais posteriores à investigação, esses dados e todo o conteúdo coletado possam ser utilizados e aceitos em juízo. A senhora pode nos explicar qual é a dinâmica, se possível, do trabalho da equipe de investigação corporativa? Posso sim, senhor deputado. Posso falar especificamente do trabalho da CRO. Nós realizamos coleta forense e perícia digital de dispositivos corporativos. Então, em relação a esse ponto, a coleta forense, ela é a garantia da preservação dos dados que vão ser utilizados na investigação. Isso significa que são copiados byte a byte todos os dados de todos os dispositivos corporativos que são de interesse para o objeto da investigação. Esses dados, posteriormente, são processados e são analisados por advogados numa plataforma de discovery específica. Além dessa atividade, a CRO realiza, como eu mencionei anteriormente, as diligências de integridade, que também são regidas por lei e são regidas por manuais de boas práticas. Inclusive, a Lei 13.303, a qual a CEMIG se submete, pede que seja feita a diligência de integridade para a verificação de conflito de interesse, olhando familiares até o terceiro grau. Fazemos também análise financeira, senhor deputado, buscando pagamentos que são feitos por serviços não prestados ou qualquer outra atividade financeira que parece irregular. E ao ver da senhora, por que foi necessária a contratação desse tipo de serviço de investigação forense? A CEMIG tinha que cumprir um requerimento legal. Inicialmente, foi um ofício que foi recebido em novembro de 2020 e, posteriormente, chegou um segundo ofício no mesmo mês. E esses dois ofícios continham pedidos do Ministério Público para que fossem apresentados esclarecimentos referentes a questões relacionadas à corrupção. E como a relevância dos serviços de investigação forense para o resguardo dos interesses da CEMIG em casos de suspeitas de corrupção em face da legislação que está submetida? A CEMIG está submetida à legislação brasileira, mas ela também está submetida à legislação americana porque ela tem capital na Bolsa de Valores dessas duas jurisdições. Para que qualquer caso envolvendo corrupção, aliás, para que qualquer caso envolvendo uma irregularidade seja aceita em juízo com a integridade dos dados sendo reconhecida em juízo, é necessário que seja contratada uma investigação externa que preserve esses dados coletados. Correto. Os serviços dessa natureza são atualmente comuns para empresas do estilo, do tipo, do porte da CEMIG? Sim, senhor deputado. Inclusive, podemos lembrar aqui investigações relativamente recentes e que são públicas, como Petrobras e Eletrobras, em que o mesmo tipo de investigação externa foi realizado. Deputado Zé Reis? Sim, presidente. Deixa eu fazer uma intervenção, por favor. Sim, presidente. Fique à vontade. Quais as providências foram tomadas pela diretoria da CEMIG assim que a companhia recebeu um ofício do Ministério Público de Minas Gerais com a requisição de informação sobre denúncias de corrupção, favorecimentos e desvios de materiais na área de suprimentos da companhia liderada pelo senhor Paulo Vanelli? Senhor deputado, eu não posso aqui responder por todas as atitudes que a CEMIG tomou quando recebeu o ofício, mas eu posso sim responder que no dia seguinte ao recebimento do ofício a CEMIG já nos procurou para que pudéssemos conversar sobre uma abordagem para responder a essas questões levantadas. Quais são as exigências que a CEMIG, como empresa listada nas bolsas de Nova York, Madrid e São Paulo, deve atender a uma situação como essa? E o FBI acionou o Ministério Público? Eu não entendi a última parte da pergunta. Se o FBI acionou o Ministério Público sobre esse sistema de corrupção dentro da empresa? Não estou ciente se o FBI acessou o Ministério Público, mas em relação ao início da sua pergunta, a CEMIG tem obrigação de informar as autoridades as medidas que estão sendo tomadas em relação às atividades denunciadas. Quais seriam as consequências para a CEMIG se a diretoria não agisse com a realização da investigação corporativa? A CEMIG pode, por exemplo, ser delistada da Bolsa de Nova York. Nós precisamos lembrar que isso foi uma situação que chegou a ser discutida em relação ao caso recente, que foi a Eletrobras, e que depois foi revertida por conta de uma investigação externa. Foi dito nesta CPI que, após o recebimento das denúncias do Ministério Público de Minas Gerais sobre supostas irregularidades praticadas na CEMIG relativamente à existência de esquema de arrecadação ilícita liderado pela pessoa identificada como Sr. Paulo Vanelli, com a participação da empresa Brascooper, bem como o suposto devido de material em depósito de empreiteiras vinculadas à CEMIG, seis empregados foram afastados, com os salários preservados. Paulo Gonçalves Vanelli, Fernando Antônio Machado Bueno, Diego Alves Ferreira, Leandro Corrêa de Castro, Ivanilson Alencar Maciel, Wagner Antônio Macedo Braga. Sabemos também que, no momento do afastamento dos investigados, foram recolhidos equipamentos pertencentes a CEMIG, notebook, celular, desktop, CPU. Um fato gravíssimo ocorreu porque houve violação dos dados dos equipamentos pelos empregados. Paulo Vanelli, HD destruído e celular resetado, ou seja, todas as informações deletadas. Fernando Bueno, celular resetado. Diego Alves Ferreira, celular resetado. Aí eu pergunto, se as pessoas constantes das alegações não tivessem sido afastadas, teria havido alguma consequência para a preservação das informações? Já houve uma consequência para a preservação das informações, porque uma parte relevante das informações referentes aos investigados não estava disponível para coleta, porque foram, então, formatadas ou deletadas pelos custodiantes da informação. Uma investigação, de acordo com o manual do TCU que eu citei anteriormente, ela é recomendável que seja realizado o afastamento dos funcionários investigados. Lembrando aqui que o afastamento não é nenhuma presunção de culpabilidade. Nós estamos justamente investigando para chegar a uma conclusão. Houve corrupção? Não houve corrupção? Se houve, quem estava envolvido e como se deu? Obrigado. Devolvo a palavra. Obrigado, deputado Zé Reis. Senhora Fernanda, ainda me ficou numa dúvida constante de uma apresentação que eu vi anterior. É claro que sabemos que o jornalismo existe, o jornalismo de toda forma. Sabemos que uma matéria não é uma sentença transitada e julgada de uma condenação. Mas só poderia me pontuar que eu recebi aqui diversas mensagens sobre as matérias ali apresentadas, o que é fato, o que é fake, de forma rápida e resumida? Eu agradeço a pergunta, senhor deputado. Como todos puderam aqui notar, a maior parte das matérias que foram ali apresentadas são matérias antigas, de 2005, 2006, 2008, exceto uma outra matéria que eu também vou comentar aqui. O processo relacionado à Operação Chacal foi finalizado no ano de 2018, sem que houvesse nenhuma condenação envolvendo a Croll. Aliás, a Croll não tem nenhuma condenação em nenhum dos 30 países onde nós atuamos globalmente. Na verdade, a sentença da Operação Chacal diz o seguinte, a juíza escreveu que as provas haviam sido manipuladas, provas que foram, então, usadas até aquele momento contra a Croll. Voltando ao assunto da linha que o nosso presidente atual, Zé Guilherme, colocou, me gerou uma dúvida e também do raciocínio que eu vinha cultivando, a diferença que eu iria, que de forma sucinta, também me explicasse, e aqui, detidamente, outros que aqui ouvimos sempre colocamos no assunto, mas para ficar claro, principalmente para quem nos ouve, a diferença entre o que é um investigado e o que é um custodiante. Perfeito. Perfeito, senhor deputado. O investigado é uma pessoa sobre a qual a denúncia, uma pessoa ou pessoas, sobre a qual a denúncia ou as denúncias, nesse caso, foram realizadas. Então, são as pessoas sobre as quais uma investigação externa vai concluir se houve alguma irregularidade praticada ou não. um custodiante é uma pessoa que possui custódia da informação, não é um investigado, é uma pessoa que possui um dispositivo corporativo e esse dispositivo corporativo, então, tem informações que estão sob custódia desta pessoa. Uma investigação externa, ela tem coletas florencializadas de computadores tanto de investigados quanto de custodiantes que não são investigados, porque é necessário fazer o caminho da informação e no caso de informações que são deletadas, como aqui foi mencionado, é importante, então, compor um universo de dados para que ele não fique faltante. E nesse universo e principalmente quando se fala de capital internacional, só poderia me dizer ou conhece ou poderia me dizer se há precedente de empresa estatal que tivesse sofrido consequências em situações equivalentes? Sim. nos casos públicos que são Petrobras e Eletrobras, nós vimos que a Petrobras foi multada, uma multa bilionária por conta de atividades corruptas que foram levantadas pela investigação forense, é um assunto público, e no caso da Eletrobras, por conta da investigação forense, não houve nenhuma sanção. O Departamento de Justiça americano concluiu que não processaria a empresa. No caso dos equipamentos especificamente que a Croo teve acesso nessa investigação, os computadores pertencem à CEMIG ou pertencem aos empregados até então? Os computadores pertencem à CEMIG, inclusive, senhor deputado, eu possuo aqui a política da CEMIG que especifica exatamente que esses computadores pertencem à empresa e que a coleta deve ser feita fora do horário comercial. Se o senhor me permitir, eu posso ler esse trecho da política da CEMIG. Por favor. Manual de procedimento sessão 8, para que possam localizar a política a qual me refiro. Eu separei aqui três parágrafos rapidamente que considero relevantes. Primeiro, as estações de trabalho e notebook são disponibilizadas aos usuários como uma ferramenta de apoio às atividades profissionais e seu uso deve ser voltado para as atividades relacionadas aos negócios e serviços da CEMIG. Portanto, respondendo ao senhor, os dispositivos e as informações ali contidas são da CEMIG. Segundo ponto, não há expectativa de privacidade na utilização das estações de trabalho e notebook da CEMIG. Todos os acessos feitos a partir deles e todos os softwares instalados neles podem ser monitorados. E, por último, que eu acho uma informação bastante relevante, é que a TI poderá intervir nas estações de trabalho e notebooks para atendimento a incidentes de segurança da informação, manutenções corretivas e preventivas e ações voltadas ao atendimento de requisitos legais, visando garantir a integridade e conformidade do ambiente. Nesses casos, a intervenção poderá ocorrer sem o acompanhamento do usuário de informática e fora do seu expediente de trabalho. A mesma definição está no manual do TCU que eu citei anteriormente. Correto. Então, a senhora está me afirmando que acessou os equipamentos pertencentes à companhia e que em nenhum momento acessou dados pessoais ou íntimos ou próprios dos servidores. Os equipamentos na coleta forense eles são copiados na íntegra. Todos os dados que existem naquele dispositivo eles viram uma imagem forense para garantir que a integridade dos dados naquele momento da coleta não foi alterada posteriormente. Esses dispositivos são processados e os advogados usam uma plataforma como se fosse um Google, senhor deputado, onde eles colocam diversas palavras-chave que são relacionadas ao objeto da investigação e analisam as comunicações, correspondências, arquivos que então são relacionados a essas palavras-chave. Lembrando que o objeto da investigação é corrupção no departamento de compras, é apenas algo relacionado a isso que foi analisado. Não existe interesse em investigar informações pessoais de custodiantes ou investigados ou dados sensíveis se não estão diretamente relacionados ao objeto da investigação. Sobre a contratação da Crol, quando foi contratada a Crol pela SEMIG? No dia 23 de novembro de 2020, nós recebemos uma aprovação expressa da nossa proposta que tinha custos unitários e autorização para início dos trabalhos. E por que que o escritório de advocacia recebeu a proposta da Crol e se houve uma proposta anterior da Crol para a SEMIG depois do escritório de advocacia? Normalmente numa investigação corporativa existe, pode existir um contrato tripartite, um contrato que envolve a empresa contratante, no caso a SEMIG, um escritório de advocacia, que nesse caso seria o Sampaio Ferraz, e uma empresa de consultoria de investigação externa, que nesse caso é a Crol. Isso porque a Crol desta forma ficaria debaixo do guarda-chuva do sigilo advogado-cliente que um escritório de advocacia possui com o seu contratante e nós não possuímos porque não prestamos serviços legais. Então, essa proposta foi enviada ao Sampaio Ferraz assim como as nossas minutas contratuais porque naquele momento se discutia se haveria um contrato tripartite ou não. A mesma proposta, as mesmas minutas contratuais foram também enviadas à SEMIG e não houve nenhuma diferença. E por que foi importante contratar a Crol anteriormente à contratação dos assessores jurídicos? O primeiro passo de uma investigação forense e isso está definido nesses manuais que eu aqui citei e também no manual do TCU é a preservação dos dados que vão ser investigados justamente para garantir que ninguém venha apagar dados ou alterar dados que podem ser importantes para o objeto da investigação. Então, a nossa contratação é uma contratação de qualquer empresa de investigação externa ela normalmente precede outras contratações porque existe uma atividade emergencial que tem que ser realizada que nesse caso é a coleta forense de dados. E essa preservação das informações foi um acordo desde o início ou em um dado momento não teve esse acordo de preservação? Não, foi desde o início. Nós fomos contratados inicialmente para realizar essa atividade. É comum haver uma relação e coordenação de trabalho entre escritórios de advocacia e empresas forenses em casos de investigação? É muito comum justamente porque o escritório de advocacia tem sigilo advogado cliente e pode analisar as informações dos custodiantes sem que seja feito nenhum tipo de brecha legal de acesso a dados sensíveis. Por que normalmente são advogados que revisam os documentos de uma empresa porque normalmente são advogados que revisam os documentos de uma investigação corporativa? Justamente porque eles têm esse privilégio advogado cliente essa confidencialidade então no caso entre Sampaio Ferraz e Semig e eles definem dentre os conteúdos que estão sendo analisados nessa plataforma de um esclarecimento deputado sim todo relator pelo que eu entendi é utilizado um escritório de advocacia como escudo para a CROP poder cometer ilegalidades protegidas pelo sigilo profissional acho que é mais ou menos isso que a gente depreende da explicação dada pela depoente eu posso responder senhor presidente pode é senhor deputado eu refuto a informação que o senhor aqui divulgou acho inclusive uma informação bastante grave que o senhor colocou é o trabalho que nós realizamos posso finalizar por favor não não senhor eu jamais em nenhum momento disse isso foi o que eu entendi não senhor o escritório de advocacia detém sigilo advogado cliente de forma a proteger os custodiantes não é proteger a CROP nem a proteger a CEMIG diretamente é para proteger os custodiantes cujos dados foram coletados por nós não existe nenhuma atividade ilegal realizada nessa investigação ou em qualquer uma das investigações externas que nós realizamos de acordo o relator quanto a proposta ela foi enviada por e-mail houve aceite da diretoria da CEMIG como que se procedeu nós enviamos a proposta por e-mail e ela foi aceita pela diretoria ela foi aceita pela diretoria depois de algumas discussões e com essa proposta aceita ela teve um termo de confidencialidade em relação a essa confidencialidade a essa relação garantida a nossa proposta ela tem a confidencialidade sobre a abordagem do trabalho e uma coisa importante de se colocar aqui também senhor deputado é que o grupo econômico da CROP tem relações com a CEMIG relações comerciais desde 2011 e portanto tem contratos de confidencialidade assinados desde então então se eu entendi os trabalhos foram iniciados antes da assinatura formal do contrato em casos de extrema confidencialidade e urgência é comum esse tipo de ação para a preservação das informações é muito comum normalmente é assim que acontece na maior parte das investigações e neste caso em se considerando que os investigados são do departamento de compras especificamente se torna então mais necessário garantir essa assinatura posterior do contrato porque ninguém do departamento de compras pode ter acesso a essa contratação no caso então essa nasceu a necessidade dessa urgência da contratação dos inícios dos trabalhos até porque a dúvida da investigação pairava justamente sobre o órgão que estava sobre a investição que ensejaria a investigação ou seja o próprio setor que faria o contrato em princípio estava na suspeita de investigação exatamente correto é e não mas tudo bem eu dou por satisfeito por hora presidente obrigado deputado Zé Reis passa a palavra agora para suas considerações o deputado professor Clayton muito obrigado do presidente Zé Guilherme a quem eu cumprimento pela condução dessa CPI nessa tarde o presidente se me permite tem muita gente perguntando o que é o senhor que está presidindo eu quero deixar claro o seguinte presidente Zé Guilherme eu posso falar que o senhor é o mais velho deputado Clayton para que declara a minha idade que deselegança é essa que deselegança é essa e deixar claro presidente que o senhor está presidindo que o doutor Elita Arquini não está aqui exatamente o doutor Tasso que é uma deselegante não é não não mas é só para para esclarecer desculpa a deselegância presidente mas eu quero eu quero aqui defender o presidente para dizer que é eu quero chegar na idade dele com esse vigor físico e com essa jovialidade inclusive presidente é perguntar assim mas o Zé Guilherme é mais velho que o sábio aí desculpa viu relator é só para é muita gente perguntando aqui mas só para a gente tirar um pouco da atenção de uma CPI mais uma vez presidente parabéns pela condição na ausência do nosso presidente Castro Soares a nobre relator deputados é reis deputada Beatriz Serqueira e aqueles que se encontram aqui nossa depoente com sua advogada o Dr. Terço sempre presente aqui nessa CPI representando a Companhia Energética de Minas Gerais doutora Luísa homem que aqui se encontra nossa consultoria todos aqueles que nos acompanham e de uma maneira especial aos queridos servidores da CEMIG a quem nessa tarde eu presto uma grande homenagem pelo fato de que os servidores tem direcionado vários e-mails várias mensagens esperando muito dos trabalhos dessa CPI estou falando dos servidores de carreira daqueles que tem vínculo com a Companhia Energética de Minas Gerais nobre Fernanda em matéria do jornal Tempo de 22 de nove de 2021 de título Croll propôs instalar programa espião em computadores de funcionários da CEMIG foi exposto partes do plano de trabalho da Croll tais como monitoramento ativo instalação remota de um agente invisível nas máquinas corporativas que possibilitam envio de dados criptografados para análise em tempo real essa atividade é realizada em desktops e laptops exceto celulares também cito a mesma matéria na sessão destinada a checagem de antecedentes os investigadores propuseram levantar informações de familiares dos funcionários até segundo grau e dados relativos a cargos públicos filiação partidária contratos com entidades públicas e doações políticas ao ser inquiridas sobre essa invasão de privacidade principalmente no que tange a vida particular de terceiros alheios a CEMIG a CEMIG informou abre aspas como empresa de investigação forense independente a CRO tem autorização para captar informações em equipamentos que pertencem à companhia como se nota cara depoente Fernanda a CEMIG se desvincula de investigações externas e alude que a investigação ocorrida fora da CEMIG nas vidas particulares dos investigados de parentes de terceiros se deu por iniciativa da CRO e não por pedido da CEMIG a CEMIG então se abstém de qualquer culpa e diz que a investigação forense da CRO é independente pergunto a CEMIG sabia sobre essas investigações externas ou essa invasão na vida particular de servidores e de terceiros se deu fora do escopo contratado pela CEMIG ou por livre iniciativa da CRO todo o trabalho que nós realizamos foi encontrado e tem como anuente a CEMIG muito obrigado pela sua resposta resposta importante sincera mas na nota que a CEMIG enviou ao jornal ela se dirime de toda responsabilidade nesse sentido e joga a responsabilidade para a CRO queria deixar isso claro aqui a outra pergunta aqui consta da proposta de deliberação e da proposta da CRO para a CEMIG a investigação de um inquérito civil de 2006 que envolve a lista de furnas também o caso Toshiba e também o inquérito civil de 2020 sobre a área de suprimentos não consta expressamente no contrato mas segundo a depoente esses serviços furnas e Toshiba não estão sendo feitos correto? eu não posso dar detalhes sobre o escopo da investigação como eu aqui já coloquei o trabalho o ofício do Ministério Público citava sim Toshiba e eu comentei aqui que houve alterações de escopo ao longo do projeto então a minha pergunta nesse caso a CRO está recebendo por um serviço que não está sendo prestado será que a depoente gostaria de ir até o computador e verificar os documentos que constam dessa proposta a lista de furnas está ou não está entre os serviços prestados pela CRO junto a CEMIG é senhor deputado eu não preciso olhar a proposta porque fui eu mesma que preparei slide a slide eu sei exatamente o que tem lá o escopo do trabalho da CEMIG depois de reuniões realizadas com o Ministério Público de Minas Gerais ele foi modificado por isso que eu disse ao senhor que o caso Toshiba e caso lista de formas não são prioridades nessa investigação isso foi algo decidido em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais não são prioridades mas estão sob investigação então do Ministério Público sim a CRO não tem envolvimento então nós não temos envolvimento é qual o motivo da CRO interceptar computadores no departamento jurídico da CEMIG se a própria CEMIG informou que esses profissionais não estão sob investigação e a minha pergunta quando a CRO fez esse serviço estava acompanhando alguém da OAB não não estava acompanhando ninguém da OAB senhor deputado o sigilo advogado cliente isso é uma coisa importante de ser explicada ele existe e é um direito da companhia no caso aqui a CEMIG no momento no momento em que a CEMIG nos pede uma coleta forense ela renuncia ao direito cliente advogado então não existe nenhuma irregularidade na coleta de computadores já advogados computadores eixos corporativos que são advogados da CEMIG é diferente de uma operação policial por exemplo senhor deputado a gente tem que diferenciar as duas coisas mas nos chama atenção sabe isso aqui não é uma pergunta nos chama atenção que quando um advogado como aconteceu aqui ele veio depois a OAB esteve acompanhando o tempo todo até para resguardar o sigilo desse advogado a OAB ela fez o seu papel fez o seu trabalho mas quando acontece isso quando um computador de um advogado de um jurista da CEMIG ele é vou usar o termo aqui devassado por uma empresa de investigação forense ele nem tem o direito então de ser comunicado que isso vai acontecer o que que nos leva a pensar que entre a Crol e o escritório jurídico existe sigilo advogado cliente entre a Crol e os advogados da CEMIG isso então inexiste no escopo da Crol consta o levantamento de dados de servidores da CEMIG e seus familiares até o segundo grau relativos a redes sociais filiação partidária doações políticas pendências com a receita federal dívidas contraídas entre outros por que que a CEMIG solicitou essas informações a Crol se bem que a CEMIG disse que não solicitou no jornal o tempo na nota dela esses levantamentos já foram executados e apresentados a CEMIG foram apresentados também ao Ministério Público de Minas Gerais agora entendo que é uma pergunta senhor deputado oi é uma pergunta eu fiz três perguntas eu vou repetir o que que a CEMIG disse que não era uma pergunta não não anteriormente vamos lá eu vou perguntar eu anotei pode deixar eu não posso falar sobre o status da investigação se foi ou não entregue ao Ministério Público em relação a diligência de integridade novamente eu volto aqui a dizer que é uma boa prática inclusive é algo regulado pela legislação nacional a legislação dos Estados Unidos e a lei 13.303 a qual a CEMIG está sujeita pede que seja feita por exemplo essa diligência de integridade envolvendo familiares até terceiro grau não tem nenhuma informação que é coletada que não esteja em dados públicos e que possam ser acessados por qualquer pessoa então é uma atividade absolutamente legítima e descrita em diversos manuais no escopo da CRO consta também a instalação de um agente invisível nos equipamentos corporativos capaz de enviar dados criptografados para análise em tempo real a senhora poderia nos explicar melhor essa atividade quais equipamentos esse agente invisível foi instalado funciona captando áudios textos imagens o agente invisível foi instalado nos equipamentos das 21 pessoas investigadas eu não posso comentar sobre o escopo da investigação senhor deputado está sob sigilo decretado pelo ministério público próxima pergunta diz ainda o escopo da CRO que ela realiza avaliação de ativos dos empregados investigados peço que a senhora nos explique como a CRO consegue essas informações por exemplo no caso de imóveis a CRO percorre todos os cartórios de todas as cidades relacionadas aos investigados e seus familiares até o segundo grau ou a CRO tem informantes especiais de dentro dos cartórios que passam essas informações de forma mais ágil e consolidada a pergunta isso é legal? o que nós buscamos são registros públicos que estão em cartórios à disposição de qualquer pessoa é absolutamente legal mas a minha pergunta foi se tem alguém que faz esse trabalho ou dentro dos cartórios tem alguém que fornece nós seguimos o processo normal de um cartório o mesmo processo que seria seguido se o senhor deputado fosse solicitar alguma informação relativa a imóveis a CRO iniciou seus trabalhos no final de 2020 interceptando máquinas fazendo cópias de arquivos instalando agentes invisíveis de monitoramento tudo na calada da noite em 25 de 12 de 2020 dia de festividades natalinas um hacker invadiu o sistema da CEMIG e introduziu um vírus que danificou arquivos de vários computadores estranhamente a área de suprimentos foi afetada em 92% das suas máquinas a senhora vê alguma relação da CRO ter copiado os arquivos antes do ataque do hacker ou foi uma mera coincidência não há nenhuma relação entre as duas coisas senhor deputado então foi uma mera coincidência parece que sim em 18 de 12 de 2020 a CEMIG realizou uma licitação pública para contratar o serviço de auditoria forense e investigação corporativa participaram dessa licitação um total de sete proponentes entre eles a CRO o que demonstra ampla competitividade nesse segmento a empresa ICTS Protivit venceu essa licitação por 572 mil para um contrato de 12 meses eu queria chamar a atenção dessa CPI para esse detalhe aqui a empresa ICTS Protivit venceu essa licitação apresentando o valor de 572 mil para um contrato de 12 meses enquanto a CRO ficou em quinto lugar com o preço de 1 milhão e 300 mil reais na data da referida licitação a CRO já estava trabalhando informalmente para a CEMIG no contrato de inexigibilidade que viria a ser assinado em abril de 2021 por 3,4 milhões também por 12 meses a senhora saberia explicar porque que na licitação o preço da CRO ficou o dobro do preço da ICTS porque na inexigibilidade o preço da CRO ficou seis vezes mais caro que o preço da ICTS senhor deputado eu não posso explicar o valor dos nossos supostos concorrentes o que eu posso dizer é que essa licitação tinha um escopo diferente da contratação que foi realizada para a investigação relacionada às denúncias dos ofícios do Ministério Público exatamente essa é uma prática corriqueira da CEMIG a senhora Fernanda a CEMIG faz licitação cancela essa diretoria depois de cancelar ela muda o escopo e faz inexigibilidade e sai contratando quem a atual diretoria deseja ferindo drasticamente a lei 13.303 então como eu disse a CRO não tem nada a ver com com essa questão comparando os escopos da licitação feita em dezembro de 2020 com a inexigibilidade formalizada em abril de 2021 notamos que no da licitação vencida pela ECTS não consta a busca de informações sobre filiação partidária doações políticas relação de dívidas entre outras por que que no escopo da CRO consta esse serviço o trabalho da CRO é mais específico em relação ao trabalho da ECTS senhor deputado eu não posso responder pelo trabalho dos nossos fornecedores o que eu posso dizer é que a CRO atua de acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais e que a diligência de integridade ela inclui todos esses pontos que o senhor colocou fica aqui a curiosidade deputada Beatriz Serqueira deputado Sábio Sousa Cruz deputado Zé Guilherme deputado Zé Reis só uma observação a CRO tem muita expertise muita experiência deve ter achado filiada em vários partidos porque até agora na investigação nós só achamos filiado ao partido novo mas a gente não tem essa competência que a CRO tem e acredito que a CRO deve ter achado funcionários filiados em vários partidos mas nos prestadores de serviços os diretores os selecionados aos direcionamentos de contratos que a gente investigou até agora só achamos filiados ao partido novo salvo engano era isso que eu ia dizer deputado o senhor parece que adivinhou meu pensamento mas eu fico aqui também com uma curiosidade com uma pulga atrás da orelha desde quando eu li essa questão de filiação partidária aquilo que eu trouxe aqui já gostaria de refletir nessa tarde para o Deus mercado qual seria o partido que traz um certo pecado em termos de filiação partidária e em termos de militância política isso é uma curiosidade viu deputada Beatriz Serqueira porque quando se investiga filiação partidária quando se investiga doação de campanha isso é muito claro para nós que aqueles que estiverem em partidos políticos que não estejam antenados com a proposta do Deus mercado esses serão perseguidos pelo que parece pelo que a gente constata é exatamente isso mas como disse muito bem o deputado Sábio Souza Cruz e eu não sei se nós conseguiremos ter acesso ao relatório da CRO a essas investigações lá na frente mas parece que o DNA a digital a identidade partido novo vai aparecer o tempo todo entre esses filiados porque até agora só apareceu gente do partido novo aqui eu queria só dizer que o simples fato isso é importante da CEMIG ter feito uma licitação para serviço de auditoria forense investigação corporativa na qual participaram sete proponentes comprova que havia uma ampla competitividade e que a contratação por inexigibilidade desse contrato com a CRO não encontra amparo legal de novo de novo nós identificamos o problema aqui não merece prosperar as alegações da CEMIG de que escopos são distintos e que as pessoas que fariam a contratação são exatamente os que seriam investigados queria chamar a atenção que basta ler o edital de licitação 500H 14708 vencido pela ICTS protivite para ficar evidente que era possível licitar o serviço sem citar a área que seria investigado afinal de contas para esse tipo de serviço os preços são cotados por hora do profissional não importa ser investigado da área de suprimentos do jurídico da elétrica e por aí vai paga-se por hora Fernanda é sabido que os servidores da CEMIG possuem dados sensíveis armazenados nos computadores que foram interceptados pela CRO inclusive muitos desses dados sensíveis se devem a procedimentos requeridos pela própria CEMIG por exemplo anualmente a CEMIG exige dos seus empregados o envio de informações sobre imposto de renda para o SISPATRE Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos de Minas Gerais portanto é mais do que comum servidores da CEMIG terem suas declarações de imposto de renda armazenadas nos computadores corporativos como que a CRO lidou com os dados sensíveis dos empregados da CEMIG qual compromisso a CRO teve em termos de lei geral de proteção de dados se o contrato foi assinado antes mesmo do início dos trabalhos senhor deputado os dados a serem pesquisados eles ficam disponíveis numa plataforma de discovery para que os advogados selecionem os e-mails que são pertinentes ao objeto da investigação não faz enfim sentido numa investigação que tem como objeto corrupção no exercício funcional que sejam pesquisados dados sensíveis que não tem a ver com o objeto da investigação adicionalmente a LGPD que o senhor muito bem colocou ela tem algumas hipóteses que prevêem que não é que prevêem na verdade que é possível tratar dados pessoais e duas dessas hipóteses por exemplo que eu vou citar aqui é o cumprimento da lei e outra hipótese é o combate a fraude e corrupção então essas duas hipóteses existem neste contexto então os dados eles podem sim ser coletados próxima pergunta obrigado pela resposta temos conhecimento de que a Crol foi contratada no início de 2018 por outra empresa do grupo Semig a Renova em recente acórdão de 28 de setembro de 2021 o Tribunal de Justiça de São Paulo citou que as investigações conduzidas pela Crol naquela oportunidade além de morosas não apresentaram quaisquer resultados relevantes até o momento procede essa informação por que que os trabalhos da Crol aos olhos do Tribunal de Justiça de São Paulo não geraram resultados relevantes eu não tenho conhecimento dessa informação que o senhor mencionou eu tenho conhecimento da informação de que o nosso trabalho foi muito bem recebido pelas autoridades locais matéria do valor econômico e está constante no acordo depois acho que a empresa pode dar uma olhada na matéria a matéria faz essa citação e também um parecer jurídico mas só para lembrar deputado Sávio Sousa Cruz olha que coincidência nós temos algumas coincidências que acontecem com essa diretoria eu fiz uma pergunta aqui sobre a questão do trabalho da Crol na Renova os deputados daqui sabem quem que estava trabalhando na investigação forense da Renova além da Crol lefosse advogados lefosse advogados escritório do senhor Eduardo Soares aquele que solicitou não ter os seus sigilos quebrados aqui por essa CPI como muito bem lembrou o nosso querido deputado Sávio Sousa Cruz interessante os que estão sendo investigados nesse contrato da Crol chegam nessa CPI apresentam um documento pedindo que os seus sigilos sejam quebrados veja que contradição não é deputada Beatriz Serqueira eu acho que a Crol deveria investigar outras pessoas no interior da CEMIG a Crol participa de reuniões periódicas com a comissão de investigação da CEMIG Fernanda qual diretor da CEMIG lidera essas reuniões nós respondemos para a comissão especial de investigação que é formada por um membro independente e por alguns diretores da CEMIG não só por uma pessoa por acaso é o senhor Eduardo Soares quem está nessas reuniões o senhor Eduardo Soares é uma das pessoas da comissão especial de investigação ou seja obrigado pela sua resposta mais uma vez deputado Sábio Sousa Cruz nobre relator fica caracterizado aqui que a participação do senhor Eduardo Soares nessas reuniões nos leva a crer que o senhor Luiz Fernando Medeiros do Compliance é um mero fantoche é uma figura é caricata eu vou dizer assim cria-se um setor de Compliance para inglês ver porque na verdade quem conduz tudo quem responde por tudo é o senhor Eduardo Soares obrigado pela resposta a Cron já participou de reuniões com o Ministério Público de Minas Gerais apresentando resultados da sua investigação na CEMIG e a outra pergunta terminando viu presidente depois eu retomo a Cron tem poderes para representar a CEMIG junto ao Ministério Público de Minas Gerais? sobre as reuniões realizadas com o Ministério Público já foram realizadas quatro reuniões em que foram apresentadas informações preliminares sobre o trabalho realizado pelo time de investigação sobre a última pergunta não a Cron não tem procuração para representar a CEMIG tá obrigado obrigado pelas respostas presidente depois eu retomo obrigado muito obrigado deputado professor Cleito eu suspendo a sessão por alguns minutos porque depois a gente precisa ir ao banheiro obrigado para a deputada Beatriz Serqueiro obrigado presidente cumprimentar todos os colegas parlamentares cumprimentar a nossa convidada na condição de testemunha a senhora Fernanda Barroso fazer alguns questionamentos senhora Fernanda porque ainda me restam algumas dúvidas como membro efetivo dessa comissão parlamentar de inquérito vamos lá o senhor Eduardo Soares afirmou que em 13 de novembro de 2020 a CRO enviou proposta oficial a CEMIG a informação procede nós enviamos uma primeira proposta no dia 13 com base no primeiro ofício enviado pelo Ministério Público a primeira proposta foi formulada de acordo com as datas que estão sendo divulgadas três dias após o senhor Eduardo Soares que afirmou ter recebido no dia 10 de novembro ofício do Ministério Público e ele afirmou que no mesmo dia 10 de novembro fez o primeiro contato com a CRO para conduzir investigações para prestar informações ao Ministério Público de Minas Gerais está correto então em três dias a CRO formulou a sua primeira proposta exato que foi enviada para quem foi enviada para o doutor Eduardo Soares de que forma por e-mail é possível que a CRO nos envie os documentos que comprovam esses contatos eu peço a senhora deputada que essa solicitação seja feita por escrito porque nós precisamos conversar com o Ministério Público a respeito ok falar em Ministério Público qual foi o período mesmo em que aconteceram as reuniões com o Ministério Público com a participação da CRO junho julho e agosto de 2021 exato julho e agosto de 2021 então de novembro de 2020 a maio de 2020 todo o trabalho realizado pela CRO teve como escopo o contrato a proposta de trabalho e as reuniões diretas com a CEMIG está correta a minha informação a minha conclusão no caso está correta nós não fomos ao Ministério Público em outras ocasiões que não essas que eu mencionei mas o nosso contato não é com o Ministério Público diretamente sim vocês foram se reuniram com o Ministério Público por solicitação de quem eu acredito que a solicitação do próprio Ministério Público mas posso dar essa informação por escrito depois bem outra divergência de datas nos documentos enviados à CPI consta a proposta da CRO datada de 30 de novembro a senhora me disse que a primeira proposta teria sido feita no dia 13 de novembro é isso mesmo? correto então o senhor Eduardo Soares só nos informou da proposta e os documentos que foram enviados pela CPI só consta esta proposta do dia 13 de novembro no caso eu estou fazendo um registro o contrato foi assinado conforme todos nós já sabemos no dia 23 de abril de 2021 convalidando atos desde 30 de novembro de 2020 pergunto como a proposta foi aceita esta que foi enviada no dia 30 de novembro aliás eu vou fazer uma pergunta anterior a senhora por que que foi necessária uma segunda proposta datada do dia 30 de novembro o que que contém essa proposta do dia 30 de novembro que a proposta do dia 13 de novembro não contém foi recebido nesse meio tempo um novo ofício do ministério público e a segunda proposta contempla então o escopo adicional necessário para investigação ok bom retomando o contrato foi assinado em 23 de abril de 2021 convalidando atos desde 30 de novembro de 2020 pergunto como a proposta foi aceita considerando que o contrato só foi assinado em abril do ano seguinte nós recebemos autorização expressa por e-mail para iniciar os trabalhos assinada por quem pelo diretor jurídico da CEMIG senhor Eduardo Soares perfeito nessa resposta por e-mail estava contratado o valor de 3 milhões 476 mil e 42 reais estavam compostos os custos unitários que chegam nesse valor de acordo com as unidades da investigação no e-mail que o doutor que o Eduardo Soares retornou confirmando a contratação exato é possível que a senhora nos forneça esse e-mail eu peço que a senhora deputada peça por escrito por favor mas eu pedindo por escrito sim eu vou avaliar com os nossos advogados e com o ministério público de acordo com a petição que foi entregue aqui ao senhor presidente gostaria que a senhora me explicasse então como que dados sigilosos de uma empresa pública e de cidadãos brasileiros que evidentemente estavam no trabalho da Crol como é que nós temos a garantia de que esses dados foram preservados antes da assinatura do contrato nós fizemos uma avaliação no nosso comitê de riscos global senhora deputada analisando diversos pontos relacionados a essa prestação de serviços a conclusão foi que nós estaríamos protegidos a nossa proposta tem cláusula de confidencialidade sobre abordagem do trabalho além disso o grupo trabalha com a CEMIG desde 2011 e tem diversos acordos de confidencialidade sigilo assinados quando algum representante da Crol esteve pela primeira vez para realizar atividade referente ao contrato com a CEMIG e atividade de investigação quando é que algum representante da Crol esteve pela primeira vez nas dependências da CEMIG para realizar os trabalhos do contrato dia 3 de dezembro quem indicou a Crol as estações de trabalho a serem investigadas a senhora Virginia e o senhor Hudson foram Virginia e Hudson que determinaram de quais empregados da CEMIG vocês deveriam as estações deveriam se dirigir a lista de custodiantes foi definida entre a Crol e a CEMIG quando foi discutida a abordagem de trabalho e depois incluindo o restante do time de investigação essa investigação em campo continua a investigação está em andamento senhora deputada então é possível que novas estações de trabalho sejam investigadas existe essa possibilidade mas é muito remota estamos finalizando a investigação o plano de trabalho foi aprovado por quem? o plano de trabalho foi aprovado pela comissão especial de investigação e ele teve início quando? o que exatamente? o plano de trabalho bom nós começamos a trabalhar entre 23 de 11 e 30 de 11 com a discussão de abordagens posteriormente o restante do time de investigação foi contratado e nós começamos a trabalhar juntos foi em novembro final de novembro a comissão foi constituída antes do início dos trabalhos? a comissão foi constituída durante o decorrer dos trabalhos quando a CRO começou a trabalhar para a CEMIG? no dia 30 de novembro nós recebemos autorização no dia 23 de novembro começamos a trabalhar no dia 30 de novembro no dia 30 de novembro a comissão foi constituída quando? posso informar por escrito deputado eu não tenho essa informação vocês começaram a trabalhar no dia 30 de novembro e no dia 3 de novembro já existe dia 3 de dezembro já existia uma lista de quais os computadores deveriam ser investigados sim porque boa parte dessa lista veio no ofício do Ministério Público de Minas Gerais então havia nomes ali citados e isso fez parte da lista de coleta ok voltando ao início o diretor Eduardo Soares afirmou que recebeu o ofício do Ministério Público sobre o inquérito no dia 10 de novembro no mesmo dia ele fez contato com a CRO só poderia me dizer qual a relação do Eduardo Soares com a CRO nenhuma relação eu conheci o doutor Eduardo Soares justamente nessa primeira ligação que ele fez a CRO a CRO é a única que presta serviço de investigação forense não somos as únicas mas estamos entre as referências de investigação forense que envolve autoridades nacionais e internacionais uma outra questão pelos documentos em posse da CPI nenhum trabalhador do jurídico estava nas denúncias do Ministério Público nem era investigado ou era custodiante então porque no dia 3 de dezembro após 4 dias do início dos trabalhos dentro da CEMIG o investigador da CRO acompanhado da assessora do diretor jurídico estava copiando dados da estação de trabalho do Daniel Poligano Godoy e Tiago Barbosa senhora deputada como eu disse aqui uma investigação não é baseada apenas em dados dos investigados é necessário coletar dados de custodiantes que estiveram envolvidos nas transações que precisam ser investigadas ainda que esses custodiantes não estejam sendo investigados como é o caso aqui o que o senhor Eduardo Soares não é custodiante ele é diretor do jurídico vocês estiveram nessa ação de trabalho de pessoas do jurídico o que o senhor Eduardo Soares não é custodiante a data dos eventos do Ministério Público ela é anterior dos dois ofícios ela é anterior a chegada da nova administração mas poderia ser custodiante das informações da mesma forma poderia ter comentários conversas que fossem esclarecedores pelo objeto da investigação mesmo que a posterior do fato bom ele não é não é um custodiante ele deveria ter muita informação porque conversa com todos com todos os advogados orienta como diretor jurídico não sei se ele já tinha entrado com uma medida liminar como entrou em relação a CPI para que não fosse incluído entre os custodiantes mas pode ser que ele imaginou que a Coral também imaginasse necessária a quebra do sigilo dele e já tinha pedido se adiantado pedido não eliminar para que não fosse incluído mas a gente espera que a justiça aproveita a oportunidade para de público pedir que ele não não delete não resete o seu celular corporativo da CMI que ele usa para que assim que a justiça autorizar a quebra do sigilo a gente tenha acesso a essas informações que pelas quais não se interessou a Coral eu vou refazer a pergunta no sentido de compreender melhor de acordo com os documentos que foram enviados a CPI nenhum trabalhador do jurídico estava nas denúncias do Ministério Público nem era investigado e nem custodiante considerando essa informação por que que no dia 3 de dezembro após 4 dias do início dos trabalhos da Coral com a CEMIG um investigador da Coral acompanhado da assessora do diretor jurídico estava copiando dados da estação de trabalho do Daniel Godói e do Thiago Barbosa quem indicou essas estações para serem investigadas nós recebemos um mapa da empresa contratante de onde as pessoas possuem seus dispositivos e suas mesas foi a CEMIG foi a direção da CEMIG quem passou esse mapa para vocês não sei responder deputada mas foi a direção da CEMIG provavelmente não se não foi a direção da CEMIG quem mais poderia ser eu posso fornecer por escrito exatamente quem foi eu não quero ser leviana mas alguém que não é da direção da CEMIG poderia te dar esse mapa poderia ser um funcionário que não é da direção eu não sei eu prefiro entregar por escrito deputada a quem a CRO tem enviado os relatórios de investigação a quem a CRO o que? tem enviado os relatórios sobre a investigação nós não temos ainda um relatório conclusivo sobre as investigações parciais relatórios parciais são dez meses de contrato é dez meses de contrato em dez meses de contrato qual é o resultado do trabalho de vocês? no mínimo relatórios parciais devem estar sendo fornecidos a quem? a comissão especial de investigação nessa comissão tem pessoas que não são da CEMIG? sim existe um membro independente claro poderia ser mais específica é boa prática que numa comissão de investigação exista um membro independente que não trabalha na empresa que está sendo investigada quem indicou esse membro independente? não tenho conhecimento quem é esse membro independente? não lembro o nome agora prefiro entregar por escrito ele é professor dentista médico não sei dizer senhora deputada ele é homem mulher ele é homem e durante os trabalhos não é possível identificar nenhum vínculo dele quem ele é ele é de alguma empresa ele é eu não tenho conhecimento senhora deputada desculpe a senhora participa dessa comissão? eu participo de algumas reuniões sim com a comissão a senhora já reuniu com essa pessoa? sim mas não sabe me dizer quem é? não sei não me recordo agora então quantas pessoas essa comissão? como eu falei anteriormente eu gostaria de entregar por escrito mas são quantas pessoas na comissão? mas eu não sei então sabe quantas pessoas acompanha essa comissão? não sei agora de cabeça não posso pegar todos os nomes e entregar para a senhora por escrito desculpa a senhora consegue lembrar de foi a sua resposta para o deputado professor Cleito quando ele sugeriu que a senhora verificasse a senhora disse eu não preciso verificar foi eu que fiz eu me lembro de algo que foi há quase um ano atrás agora de quantas pessoas compõe uma comissão do qual a senhora já se reuniu que é uma comissão que faz o procedimento que acompanha ou que delimita ou que determina questões relacionadas ao trabalho da CRO a senhora não sabe quantas são e nem com quem a senhora está reunindo eu falei algumas pessoas que fazem parte da comissão senhora deputada eu não teria nenhum motivo para responder mas o que eu quero saber é quem que não é da CEMIG que não é da CRO que está recebendo informações da CRO essa é uma informação relevante para a CRO senhora deputada é uma boa prática de mercado e eu posso entregar por escrito é uma boa prática de mercado e eu posso entregar por escrito isso para a senhora porque eu não me recordo eu não tenho nenhum motivo para suprimir essa informação da CPI a senhora poderia me dizer porque que a investigação está demorando tanto para terminar se tem alguma dificuldade em que ponto que está da investigação o que que a CRO ainda precisa investigar qual é o prazo previsto para o término da investigação ainda há dados que serão analisados de acordo com solicitações que nós fizemos recentemente qual é o prazo para o término da investigação em breve pretendemos terminar o mais rápido possível em breve dezembro, janeiro, fevereiro março, abril 15 dias 30 dias 60 dias o planejamento é para que seja ainda esse ano esse ano em 2021 na proposta enviada pela CRO foi sugerida a implementação da ferramenta do agente invisível assunto já tratado pelo deputado professor Cleiton nas máquinas corporativas que possibilitariam o envio de dados criptografados para análise em tempo real pergunto essa ferramenta foi implementada eu não posso discutir o escopo da investigação senhora deputada então pode ser que sim pode ser que não sim ou não ou não a diretoria da empresa solicitou esse tipo de acompanhamento em tempo real eu não posso discutir o escopo do trabalho senhora deputada então quem pediu desculpe eu perguntei quem solicitou esse tipo de acompanhamento em tempo real eu não sei dizer senhora deputada desculpe vou perguntar de novo bom então existe um agente invisível que faz parte da proposta enviada pela CRO esse agente invisível pode estar em curso ou não a minha pergunta seguinte foi então esse agente invisível que pode estar pode ter sido implementado ou não para esse monitoramento em tempo real de quem sabe se lá quem mas pode ser de toda todos os servidores empregados da CEMIG e seus parentes e seus familiares quem solicitou essa ferramenta não sei dizer senhora deputada na primeira proposta encaminhada pela CRO a CEMIG no dia 13 de novembro essa ferramenta estava lá acredito que não na segunda do dia 30 de novembro essa ferramenta estava lá eu acredito que sim quem solicitou as mudanças de uma proposta para outra foi uma discussão interna entre pessoas da CEMIG e da CRO isso envolve por exemplo o diretor jurídico da empresa e outras pessoas quem além do diretor jurídico da empresa reuniu com vocês entre a primeira e a segunda proposta foi especificamente o senhor Eduardo Soares ok obrigada a quem seriam remetidas essas informações eventualmente apuradas nesse acompanhamento se a sua resposta fosse sim a quem seria remetido o monitoramento de computadores eu posso falar hipoteticamente ele é parte da investigação corporativa que vai ser realizado ele é analisado pelo time de investigação para ver se há algo relevante que precisa ser reportado se for algo relevante é reportado a quem a comissão especial de investigação quem decide o que é relevante no caso é a CRO desculpa não entendi a senhora me disse que o que é relevante é encaminhada a comissão a comissão que tem a CRO a CEMIG e um ser independente quem decide o que é relevante é a CRO é o time de investigação mas deixa uma coisa clara aqui senhora deputada a comissão de investigação não envolve a CRO e o time de investigação a comissão de investigação ela é uma comissão ok a senhora entendeu pode continuar eu entendi mas pode finalizar a comissão de investigação ela envolve pessoas da CEMIG e um membro independente ela não envolve o time de investigação o time de investigação reporta para a comissão especial de investigação ok qual foi a orientação repassada a CRO pela diretoria da empresa quanto a quais informações deveriam ser conhecidas e repassadas em tempo real pela CRO hipoteticamente se o agente invisível estiver atuando se bom qualquer informação da investigação é reportada para a comissão especial de investigação senhora deputada ok eu acho que são são esses os meus questionamentos presidente e agradeço a depoente pelas questões eu quero só fazer rápidas considerações finais aliás presidente eu vou eu vou optar por retornar após os questionamentos por se tratarem de considerações finais se tiver algum outro colega parlamentar que queira fazer questionamentos eu me reinscreverei obrigada ok deputada Beatriz Serqueira com a palavra o deputado professor Cleiton obrigado mais uma vez presidente eu só queria ler aqui para a depoente o que eu mencionei em relação ao acordo do tribunal de justiça de São Paulo em relação a uma investigação de um aporte financeiro que a CEMIG faz na renova do total de 840 milhões e desses 840 milhões 115 milhões eles simplesmente sumiram e aí a Croll juntamente com a Lefosse foram contratadas para fazer a investigação vou ler brevemente aqui mas para confirmar aquilo que eu havia dito a Fernanda em relação a uma pergunta que eu fiz anteriormente acordo em primeira câmara reservada de direito empresarial do tribunal de justiça de São Paulo proferir a seguinte decisão resumi aqui o julgamento teve a participação dos excelentíssimos desembargadores César Sampolini o presidente Alexandre Lazzarini e Azuma Nischi e aí diz aqui o seguinte Márcio Guedes Pereira Júnior externou preocupação com a insistência dos controladores na venda do projeto Alto Sertão 3 havendo ainda em seu entender flagrante conflito de interesse já que acionista CEMIG sócia da Aliança em conjunto com a Vale SA além de estar atualmente negociando a aquisição do projeto Alto Sertão 3 através da própria Aliança apresentou recentemente proposta para adquirir a subsidiária Brasil PCH além da Renova ainda em reunião do mesmo conselho de 16 do 10 de 2018 este conselheiro agora apoiado por outro Joffrey David Cleaver manifestou-se pela insuficiência dos relatórios emitidos pela CRO e pelo escritório de advocacia Lefosse quanto a investigação interna como eu mencionei anteriormente está aqui no acordo não tem outras menções a inoperância insuficiência do relatório que a CRO fez em relação a essa investigação também matéria do jornal Valor Econômico queria ler aqui também o que de certa forma contraria o que foi dito anteriormente uma resolução da OAB que fala da questão do sigilo de seus advogados artigo segundo no exercício de cargos de consultoria assessoria gerência e direção jurídica em empresas os advogados gozam de todos os direitos descritos no artigo sétimo da lei número 8906 1994 que é o estatuto de advocacia da ordem destacadamente inviolabilidade de seu local de trabalho seja ele aberto ou reservado no seu escritório ambiente empresarial ou residência bem como de seus instrumentos de trabalho de sua correspondência escrita eletrônica telefônica e telemática além da devida confidencialidade sobre todos os temas e comunicação objeto do exercício de sua profissão não é só para o cliente é para o advogado também a questão da proteção e no nosso entendimento a CEMIG violou sim o direito dos seus juristas parágrafo único ou seja é por isso que o advogado ele quando é investigado ele tem que ter acompanhamento da ordem dos advogados do Brasil parágrafo único diz a OAB caso haja dúvida com relação a atividade realizada pelo profissional se de gestão empresarial ou de advocacia deverá ser chamado representante do OAB para que acompanhe a diligência e assegure sigilo do material relacionado a advocacia me chama atenção deputados ainda que na condição de custodiante diga de passagem me chama atenção o silêncio da OAB de Minas diante de tudo que nós falamos aqui nós provocamos a OAB nacional já fui informado que a OAB vai se manifestar em relação a essa quebra de sigilo de advogados aqui nessa investigação eu gostaria de que a OAB mineira se manifestasse em relação a isso eu estou pedindo aqui ao nosso presidente da OAB porque é muito sério muito grave e a ordem ela tem todo o nosso respeito a ordem é uma das instituições mais importantes desse país deputado Zé Guilherme ela tem lutado pela preservação da democracia ela tem um histórico de luta pela preservação do estado democrático de direito nesse país e aqui a leitura que eu faço do estatuto da ordem nos leva a análise de que houve sim quebra daquilo que diz o próprio estatuto da ordem na relação que foi estabelecida nesse processo de investigação onde juristas da CEMIG servidores de carreira tiveram seus dados violados ouvimos isso aqui do senhor Daniel Poliano do outro advogado e vamos às perguntas mas volto a clamar aqui precisamos de uma manifestação da ordem dos advogados do Brasil através da sessão aqui de Minas Gerais já que a OAB nacional nos prometeu se manifestar o nome de Fernanda no Ministério Público de Minas Gerais constam outros inquéritos civis sobre a CEMIG tais como a contratação do Lefos a locação do imóvel em São Paulo a contratação da ESEC o transformador verde da ABB o aumento do número de cargos de livre nomeação na empresa a CRO também está investigando esses inquéritos eu não tenho conhecimento desses inquéritos senhor deputado há diferença entre o contrato de prestação de serviços da CRO e suas propostas comerciais a proposta comercial lista obrigações da empresa ou expõe apenas o escopo dos serviços a proposta lista exatamente como nós vamos prestar o trabalho que são as nossas obrigações eu estou vendo aqui não consigo te ver daqui eu estou olhando na tela só para justificar porque eu não estou olhando para chamar de você tudo bem senhor deputado jovem ainda inclusive deputado Zé Guilherme mandaram a mensagem aqui dizendo que a manchete de amanhã nos jornais vai ser deputado da CPI comete veliofobia olha aí veliofobia veliofobia a pergunta também qual a regra de governança e compliance da CRO para contratação com o poder público a CRO utiliza recursos de vigilância eletrônica aí uma pergunta importante os equipamentos utilizados pela CRO são homologados no Brasil e quem homologa todos os equipamentos utilizados pela CRO são homologados no Brasil desculpe senhor deputado foram várias perguntas deixa eu tentar vou fazer então devagar a CRO utiliza recursos de vigilância eletrônica que tipo são esses recursos nós utilizamos equipamentos de coleta forense como eu mencionei aqui e perícia digital aí a outra pergunta que eu fiz se os equipamentos são homologados no Brasil e quem faz essa homologação são homologados no Brasil eu não sei dizer nesse momento quem faz a homologação quando a CRO utiliza recursos de vigilância e rastreamento eletrônico como são tratados os registros obtidos a partir desses equipamentos os dados coletados a imagem forense feita dos dispositivos ela é processada bom primeiro ela é arquivada criptografada depois ela é processada para que o seu conteúdo possa ser analisado pelos advogados é prática da empresa realizar escuta ambiental em quais jurisdições não nós não realizamos escuta ambiental a CRO contrata ex-servidores de área de segurança aqui no Brasil nós não temos nenhum ex-servidor da área de segurança seriam essas as perguntas oi a deputada Beatriz pergunta aqui se tem alguém que é da reserva que reserva da reserva militar militar da reserva se é comum a CRO contratar militares da reserva não aqui na operação brasileira nós não temos nenhum militar da reserva tá ok muito obrigado pelas respostas presidente devolvo a palavra obrigado deputado professor cleiton algum deputado quer fazer ainda o uso da palavra eu gostaria eu gostaria presidente mas não não questionando a depoente então nós poderíamos encerrar essa etapa eu vou pedir a palavra o senhor após o o término da participação da depoente ok como tinha dito no início eu vou dar um espaço para que a depoente faça uso não não porque eu já respondi quando o deputado me perguntou sobre as notícias então não é necessário ok rapidamente eu gostaria de uma pergunta senhora Fernanda pode afirmar que o processo de investigação realizado é completamente isento de interferências externas ele é isento de interferências externas é independente e objetivo baseado em fatos ok eu também agora vou encerrar também vou fazer uso da palavra mas no final também como é minha colega deputada Beatriz então tá bom tá bom antes da gente encerrar eu suspendo os trabalhos da comissão por alguns minutos essa fase está encerrada deputada Beatriz pediu o uso depois dessa fase está concedida a palavra sim presidente eu só queria registrar é que às vezes nós fazemos alguns questionamentos de datas algumas informações que desconectadas elas podem não ter relevância mas nós vamos comparando nós já estamos numa fase das investigações da CPI que nós conseguimos comparar informações daquilo que foi prestado por um depoente daquilo que é prestado por outro e daquilo que é prestado por outro e de fato há uma série de contradições entre as informações e depoimentos daqueles que são ligados a CEMIG seja da própria direção da empresa há documentos que foram encaminhados e o depoimento hoje no caso é da representante da CRO esse é um contrato que foi objeto de muitas discussões aqui antes deste dia e portanto há algumas contradições que eu quero registrar no escopo aqui do trabalho das CPIs primeiro tem contradições da data inicial do contato o dia do contato que a CEMIG afirma ter feito com a CRO diverge do dia do contato que a CRO afirma que a CEMIG fez com ela o início dos trabalhos também é divergente essa reta final de novembro início de dezembro as informações não são as mesmas prestadas pela CRO ter iniciado os trabalhos no dia 26 de novembro e a CEMIG que nos informou que o início dos trabalhos da CRO foi no dia 30 de novembro o escopo do trabalho também há contradições a CRO afirma que por exemplo a lista de furnas não estaria entre o escopo do trabalho a CEMIG afirmou por documentos como por exemplo a lista de furnas estaria no escopo do trabalho envio de proposta onde a CEMIG não nos enviou a primeira proposta datada do dia 13 de novembro então para a gente na CPI até essa data essa proposta não existiria porque só existe um documento uma proposta da CRO datada de 30 de novembro essa ideia do agente invisível segundo a CEMIG foi iniciativa da CRO segundo a CRO foi o pacote comprado pela CEMIG e mais uma vez o diretor Eduardo Soares vai aparecendo sempre como uma figura central em vários comandos da CEMIG talvez isso deputado relator Sávio Souza Cruz possa justificar as tentativas até agora bem sucedidas dele de impedir que a CPI tenha acesso a informações como foi solicitado e aprovado aqui no âmbito da Comissão Parlamentar de Inqueles mas o que eu quero mesmo chamar a atenção presidente é para a proposta de deliberação 025 de 2021 que é da CEMIG porque o que a CEMIG nos relata foi muito além daquilo relatado ou negado pela depoente no âmbito dos trabalhos da CRO da CRO para a CEMIG eu quero fazer a leitura de um pequeno trecho para que as pessoas que estão nos acompanhando compreendam isso é da proposta de deliberação da CEMIG que está assinada pelo Hudson pelo Luiz Fernando pelo Eduardo Soares pelo Osias da Silva e consta março de 2021 diz o seguinte no contexto e na análise do que hoje é o contrato da CRO que nós estamos investigando desde a recepção das requisições de informações do Ministério Público diligenciou-se eu quero chamar atenção relator que várias diligências foram feitas antes da CRO começar a participar das reuniões com o Ministério Público várias diligências foram feitas antes da assinatura do contrato que só aconteceu em abril até porque esta proposta de deliberação é para assinatura do contrato segundo as novas normas da nova direção essa proposta inclusive ela substitui parecer jurídico ela em si basta a proposta de deliberação assinada pela direção então desde a recepção das requisições de informações do Ministério Público diligenciou-se para a identificação da extensão e dos atuais limites da apuração a ser efetuado sobretudo porque abrange fatos que datam de mais de 10 anos relacionados a investigações que ganharam repercussão internacional entre parênteses lista de furnas além de outras que teriam ocorrido em data próxima mas anteriores a assunção da atual administração que se referem a supostos ilícitos praticados por agentes de superintendência de suprimentos aqui nós vamos ver ainda na proposta de deliberação da CEMIG a realização de diligências pela CRO que foram feitas antes da assinatura do contrato quando ela foi fazer a identificação do quanto seria necessário apurar então a diligência feita pela CRO revelou que os fatos objeto dos referidos inquéritos civis não são os únicos a serem apurados e podem estar associados a investigações e procedimentos anteriormente realizados porém sem sucesso no âmbito da própria companhia indispensável estou lendo indispensável a imediata coleta de computadores telefones funcionais e outras diligências a defesa da coleta de computadores e telefones funcionais e outras diligências está justificada após a diligência da CRO que revelou que os fatos objetos os referidos inquéritos policiais não são os únicos que eu quero chamar a atenção que quando da coleta dos computadores telefones funcionais e outras diligências os objetivos das diligências da CRO já eram superiores já eram maiores do que aqueles no âmbito da investigação do Ministério Público que todo mundo fala que a CRO só está contratada para de acordo com os ofícios do Ministério Público ainda a identificação de outros procedimentos de interesse da companhia então nós estamos diante de eu não o objetivo não era perguntar mas o objetivo é trazer a importância da investigação no contrato da CRO a CRO não está contratada para investigar supostas práticas de corrupção na área de suprimentos a CRO não está contratada somente de acordo com o escopo dos dois ofícios do Ministério Público de Minas Gerais que foram encaminhadas a CEMIG documento da própria CEMIG que a CEMIG foi obrigada a encaminhar a comissão parlamentar de inquérito nos informa de forma clara a identificação de outros procedimentos que sejam de interesse da companhia a contratação da CRO envolve isso procedimentos de mais de 10 anos procedimentos que anteriormente não foram possíveis da sequência no âmbito da investigação na CEMIG e que agora a CRO se responsabiliza não é real que a CRO só vai se responsabilizar ou só estará atuando naquilo que se refere aos dois ofícios da investigação do Ministério Público é mais amplo do que isso é maior do que isso e isso nos preocupa porque a justificativa para a contratação da CRO o tempo inteiro aqui na CPI por parte do governo é a suposta prática de corrupção e que portanto a importância da investigação independente porque a CEMIG presta contas a agentes internacionais e interplanetários e aí a importância da CRO é ser contratada a CRO está fazendo mais do que ela disse que está fazendo aqui durante essa oitiva aqui como testemunha na comissão parlamentar de inquérito o relato que está no documento da CEMIG nos demonstra os reais interesses e o que está em prática hoje no contrato da CRO por parte da CEMIG que tem no senhor Eduardo Soares a figura central que compõe essa comissão de investigação e portanto por lá também dá o comando do que deve ser investigado pela CRO obrigado presidente presidente mas não professor Cleito com a palavra vai ser bem breve estão até me chamando para comissão de turismo e gastronomia mas eu só queria aqui lembrar o seguinte nós tivemos uma liminar que impediu duas coisas que foram decididas aqui no âmbito dessa CPI a primeira delas é o senhor Eduardo Soares que deixaria de ser testemunha para ser investigado segundo o impedimento daquilo que nós mediante fatos novos e hoje aqui deputada Beatriz Cerqueira nós tivemos um outro fato novo envolvendo o nome do senhor Eduardo Soares pedimos a quebra do seu sigilo telemático telefônico e eletrônico é bom lembrar que quem deu a liminar e nós respeitamos a justiça mineira utilizou-se da lei 11.767 de 2008 que rege sobre o direito à inviolabilidade do local instrumento de trabalho do advogado bem como de sua correspondência mas aí a pergunta que eu deixo aqui no ar é o seguinte se a lei abrange instrumentos de trabalho logo ela não alcança então o sigilo bancário telemático e telefones o termo que os empregados assinam que só vão utilizar os equipamentos para fins profissionais dá direito à CEMIG de descumprir essa lei no caso dos advogados a CEMIG pode descumprir essa lei mas essa CPI ela não tem o direito de fazer a quebra do sigilo já que essa lei ela é utilizada para defender o senhor Eduardo Soares estamos diante de dois pesos duas medidas essa era a reflexão senhor presidente obrigado deputado professor Cleito eu gostaria também de tecer rapidamente alguns comentários sobre o que eu vi até aqui hoje depois dessa reunião em novembro de 2020 a CEMIG recebeu dois ofícios do Ministério Público com o intuito de apurar supostos ilícitos envolvendo a CEMIG Ministério Público havia sido procurado pelo FBI que motivou a CEMIG a enviar ao Procurador Geral de Justiça e ao Promotor Titular das investigações correspondentes registrando que não se oponha qualquer cooperação comunicação e ou entrega de informações solicitadas pelas autoridades norte-americanas ou que se julgasse adequados ou importantes compartilhando-as na forma da legislação aplicável foram requisitados informações e documentos no prazo de 15 dias sobre a representação quanto à existência de esquema de arrecadação ilícita liderado pelo senhor Paulo Vanelli cópia do processo de licitação oriundo da Brascoper o detalhamento do controle de materiais em depósitos e empreiteiras vinculadas à CEMIG informações detalhadas sobre a venda de materiais em depósitos de empreiteiras vinculadas à CEMIG documentos enviados a esta CPI comprovam que foi anexada também a denúncia realizada na ouvidoria do Ministério Público sobre a omissão ou envolvimento do diretor João Polatti seis empregados foram afastados no momento do afastamento dos investigados foram recolhidos equipamentos pertencentes à CEMIG consistentes em notebook celular desktop e CPU contudo houve violação dos dados dos equipamentos de três empregados para as investigações foram identificados diversos custodiantes empregados da CEMIG que tiveram os dados dos equipamentos pertencentes à companhia copiados para a preservação das informações e possíveis mensagens trocadas com os investigados no decorrer das investigações o Ministério Público solicitou diversas informações de documentos inclusive com os conteúdos extraídos dos equipamentos eletrônicos dos empregados afastados e dos custodiantes tendo a CEMIG fornecido sem restrições mantendo o compromisso de colaborar irrestritamente com as investigações do órgão de controle passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa o requerimento de comissão 10.512 barra 2021 excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG a deputada e os deputados que esses subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais especialmente nos termos do artigo 113 do regimento interno e do artigo 52 da lei federal número 1579 barra 52 sejam requisitadas ao diretor presidente da companhia energética de Minas Gerais no prazo de cinco dias cópias dos resultados das pesquisas de clima organizacional realizadas pela companhia com seus empregados e colaboradores nos anos de 2020 e 2021 as cópias deverão ser enviadas a esta CPI em arquivo digital pesquisável em formato pdf em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos em que o aprovou o requerimento as 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 Obrigado.